e ao José Garcia, firmes aqui desde o nosso primeiro encontro, desde o nosso primeiro dia, nos acompanhando com tanta atenção e cuidado. Bem, nós chegamos ao nosso último encontro, nosso último dia do nosso encontro comemorativo dos 150 anos de publicação do Nascimento da Tragédia, o livro de estreia, o livro que abre o percurso da instigante filosofia de Nietzsche. Nessa tarde, nós temos a grande alegria de receber a querida Adriane Mendonça, professora do UFRJ, e Alexandre Costa, queridíssimo amigo, e colega de UF. Então, mais uma vez a vocês dois, muito obrigada, Adriane e Alexandre, em meu nome, como eu digo sempre, em nome do Departamento de Filosofia, do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da nossa UF. É uma alegria, é um grande prazer receber vocês. Adriane é professora do Departamento de Filosofia e do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, como eu disse. Adriane tem mestrado e doutorado concluídos na UERJ. Para a minha alegria, para a nossa alegria, assim como o William, o Matioli, eu anunciei aqui, Adriane fez um estágio de pós-doutorado na UF, no nosso programa de pós-NAUF, com uma pesquisa bastante interessante sobre o olhar retrospectivo de Nietzsche para a própria obra. Adriane publicou artigos, capítulos de livros sobre Nietzsche e, recentemente, em 2020, publicou o livro A Invenção da Metafísica a Partir da Arte, Perspectivos Nietzscheanos, pela editora Apecu. Alexandre, como eu disse, é nosso colega, portanto, é professor tanto do Departamento de Filosofia quanto do Programa de Pós-Doutorado em Filosofia da UF. Fez mestrado e doutorado em Filosofia no UFRJ, concluiu um período de doutorado na Alemanha e concluiu um estágio de pós-doutorado também na Alemanha. Publicou vários artigos, capítulos de livros, prefácios, traduções e os livros. Heráclito, fragmentos contextualizados, publicado pela Diffel, em 2002, pela Imprensa Nacional da Casa da Moeda de Lisboa, em 2005, e pela editora Odisseus, em 2012. Tanatos, da possibilidade de um conceito de morte a partir do Logos Heraclítico, em 1999, pela editora da PURTURRI GRANDE-SU. Como Alexandre é muito ligado também ao teatro, ele colaborou e colabora com algumas encenações, encenação de algumas peças teatrais, inclusive com adaptações e releituras de alguns textos. E, nesse caso, ele publicou como livros Labirinto, junto com o Patrick Pessoa, amigo e colega também da UF, em 2017, pela editora Giostro. O espetáculo foi montado em 2015, 2016, e é uma leitura, na verdade, uma recriação do mito do Minotauro. publicou também Orestia, adaptação dramática, também com o Patrick, pela mesma editora Giostro, em 2013. Alexandre, nesse caso, fez a tradução também do texto, do texto de Éscalo, e participou, claro, da adaptação, da leitura, da montagem. E publicou também História da Filosofia em 40 filmes, com o Patrick Pessoa, pela editora Nau, em 2013. Esse livro resulta, ou é resultante, da apresentação e da discussão, como diz o título, de 40 filmes, a partir dos quais pretenderam, de certa maneira, apresentar, entre aspas, a história da filosofia, pensar algumas questões da história da filosofia. E Alexandre traduziu o poema de Parmêndes, da natureza, em 2009, e fragmentos de Zenão, de Eleia. Eu agradeço muitíssimo a vocês por acolherem o meu convite. A palestra da Adriana tem como título Atenção entre Arte e Filosofia, Nietzsche e o Lugar de Platão, e o Nascimento da Tragédia, e a de Alexandre, o Nascimento do Homem Teórico, segundo Eurípides. Antes de passar a palavra a você, Adriana, eu queria anunciar a vocês todos que a palestra do professor Henri Bournet, que não pôde ser apresentada ontem, será apresentada no próximo dia 29, às 6 horas, por esse mesmo canal. Eu vou fazer a divulgação para lembrar a todos, mas já deixo aqui anunciado. Ele fez questão de se oferecer para se apresentar em outro dia. Está bem? Então, Adriane, eu alegremente passo a palavra a você, depois ao Alexandre, e depois, então, a gente abre um espaço para comentários, questões, debates, para a nossa conversa. Muito obrigada de novo, Adriane. Fique à vontade. Boa tarde. Boa tarde a todos e todas que estão aqui. Boa tarde, Tereza. Queria começar agradecendo imensamente pelo convite para estar aqui. É uma alegria muito grande ser convidada pela Tereza, estar aqui com gente tão bacana, dividir com a Alexandre, que eu acabei de conhecer pela primeira vez, esse espaço. Então, agradeço muito. Quero te parabenizar, Tereza, também, pelo encontro, que está sendo incrível, muito bom, pelas grandes palestras, os debates bacanas que estão surgindo, desde já do encontro do Foucault, há uns dois meses, um mês, um pouquinho atrás. Então, super parabéns pela organização. Quero agradecer ao pessoal que está participando aqui, permitindo a transmissão, também ao Breno, ao José Garcia, pelo apoio aqui, a segurança que eles dão, já percebi. Eu vou... Deixa eu só falar uma coisa. Eu vou falar... Eu vou acompanhar meu texto pela tela aqui. Então, eu vou ter que mudar de vez em quando aqui. Deixa eu botar. Esse texto que eu... Essa apresentação que eu vou fazer, cujo título, Tereza, já falou, Atenção entre Arte e Filosofia, Nietzsche, o Lugar de Platão e o Nascimento da Tragédia. Eu vou trabalhar, num primeiro momento, justamente esses... São duas passagens, a 13 e a 14, sobretudo, são os parágrafos 13 e 14 do livro, em que o Nietzsche fala especificamente do Platão. E depois eu vou fazer, num segundo momento, uma passagem para os textos, dos cursos sobre Platão que o Nietzsche ministrou na Universidade da Basileia, entre 71 e 76, porque é um período que contempla justamente o período de elaboração e publicação, e depois da polêmica toda em torno do livro. Alguns posicionamentos do Nietzsche ecoam nesses cursos sobre Platão. Então, eu vou fazer, primeiro, uma pequena análise, não vou tentar não me estender muito, sobre esses dois parágrafos do Nascimento da Tragédia, para depois entender como é que isso se projeta nesses textos, das preleções, das palestras que o Nietzsche, das conferências que o Nietzsche ofereceu na Universidade da Basileia, quando ele proferiu os cursos sobre Platão. Então, existem alguns momentos aqui que provavelmente vão ecoar com a apresentação do Alexandre, e um pequeno ponto de contato, talvez, com a palestra do André na segunda-feira, quando ele estava falando sobre o Sócrates e a Tragédia, sobre a gestação do Nascimento da Tragédia, e ele fez uma menção às referências explícitas que o Nietzsche faz a Aristófanes. Isso está presente explicitamente nos textos preparatórios, sobretudo no Sócrates e a Tragédia, mas não está explicitamente colocado no Nascimento da Tragédia. O Nietzsche fala do Aristófanes uma única vez, mas não explicita uma certa proximidade da perspectiva que ele próprio desenvolve com a perspectiva que está nas rãs e nas nuvens, sobretudo, em relação ao Sócrates, esse personagem. Essa questão do Sócrates não é exatamente o ponto central que eu vou trabalhar aqui, mas vai haver uma rápida menção. Desculpa, essa questão do Sócrates do Nietzsche em relação a Aristófanes, o que diz respeito à caracterização que ele faz de Sócrates. Então, eu vou ler a título de epígrafe do meu texto, uma passagem do Nietzsche que está no Além do Bem e do Mal, no segundo capítulo, na sessão 28, só porque eu acho que é bastante curioso de respeito ao Platão. E aí eu vou dar início, então, a leitura do meu texto. Deixa eu ver bem lá. Ele diz assim, Nada me faz refletir mais sobre a reserva e a natureza esfíngica de Platão do que esse petit fé, felizmente conservado, que sob o travesseiro do seu leito de morte não se encontrou nenhuma Bíblia, nada egípcio, pitagórico, platônico, mas sim Aristófanes. Como poderia até mesmo um Platão suportar a vida, uma vida grega a qual ele disse não, sem um Aristófanes? Isso está lá no Além do Bem e do Mal, como eu disse, no capítulo 2, na sessão 28. Nesse momento, Nietzsche está se colocando de uma maneira mais nitidamente crítica, mais dura em relação a Platão, dizendo que Platão diz não à vida grega. Isso, de alguma forma, está presente, também no nascimento da tragédia, mas existe uma intenção ali, pelo menos eu acho mais forte, de mostrar Platão como alguém que está vivendo uma tensão entre arte e a perspectiva racional filosófica, que se inaugura com ele, com Sócrates, e que se consolida tradicionalmente a partir dos próprios diálogos platônicos, da aceitação, da recepção que esses diálogos foram tendo na nossa tradição de pensamento. Então, eu vou passar a leitura e a gente vai vendo isso aos pouquinhos. A contraposição de Nietzsche a Platão se inicia já no período que vai de 1871 a 1876 em textos redigidos para serem tornados públicos durante os cursos de inverno oferecidos na Universidade da Basileia sob o título de Introdução à Leitura dos Diálogos de Platão e tem, em O Nascimento da Tragédia, livro de estreia de Nietzsche, a primeira de suas expressões publicadas mais importantes. Em seu primogênito, Nietzsche se refere a Platão prioritariamente naquelas sessões em que tem como objetivo principal atacar o racionalismo socrático e a aplicação dos parâmetros racionais à produção artística. Neste sentido, ele faz menção a Platão nas sessões em que se concentra em que concentra suas críticas, sobretudo em torno dos nomes de Sócrates e Eurípides. No momento em que se contrapõe ao racionalismo socrático em O Nascimento da Tragédia, Nietzsche faz uma escolha clara pelo Sócrates platônico como seu alvo crítico principal. Para desmistificar este ídolo, cria uma imagem negativa de Sócrates afinada com aquela que se encontra nas comédias de Aristófanes, especialmente as nuvens. E para falar do Eurípides, ele vai, sobretudo, às rãs, quando tem ali um confronto entre Dionísio e Eurípides para eles resolverem, através de um duelo, um duelo de tragédias, quem é que retorna. Assim, enxergando o discurso filosófico nascente com certa distância e, portanto, com olhos que se poderia chamar de artísticos, Nietzsche se dedica, em algumas breves passagens, à análise também dos diálogos platônicos, da figura de Platão e da relação entre ele e Sócrates. Aí eu queria fazer uma notinha só sobre esse olhar artístico que eu quero falar. Na tentativa de autocrítica, ou ensaio de autocrítica, conforme a tradução, ao comentar seu primeiro livro e ressaltar as qualidades positivas e negativas que enxerga nele, isso foi extensamente trabalhado aqui, Nietzsche fala, aqui que eu digo no encontro, Nietzsche fala justamente desta perspectiva que parte de um fora do pensamento filosófico-científico inaugurado com Sócrates e Platão, dessa perspectiva, por assim dizer, artística que já o guiava em sua obra de juventude. E aí eu cito só um trechinho desse texto em que ele fala desse olhar. Não quero encobrir de todo o quanto ele me parece agora desagradável, o quão estranho se me apresenta agora, dezesseis anos depois, ante um olhar mais velho, cem vezes mais exigente, porém, de maneira alguma, mais frio, nem mais estranho àquela tarefa de que este livro temerário, quer dizer, O Nascimento da Tragédia, ousou pela primeira vez aproximar-se. Qual o olhar? Ver a ciência com a ótica do artista, mas a arte com a ótica da vida. Voltando aqui para o texto. É neste sentido que se pode interpretar a caracterização negativa que é feita de Sócrates como as palavras do Nietzsche são herói dialético no drama platônico. Isso está lá na sessão 14, eu vou ler rapidinho o trecho em que ele fala. Sócrates, o herói dialético no drama platônico, nos lembra a natureza afim do herói euripidiano, que precisa defender suas ações por meio de razão e contra-razão e, por isso mesmo, se vê a miúde em risco de perder a nossa compaixão trágica. Fim da citação. Essa imagem negativa, né? Com ela, Nietzsche não só ratifica a escolha do Sócrates platônico como seu alvo privilegiado de ataque, como, ao mesmo tempo, traz também Platão para o centro de seus questionamentos. Questionamentos que dizem respeito tanto à natureza e ao estatuto conferido aos diálogos platônicos, quanto à relação entre mestre e discípulo que ali se delineia. Ao se reportar a Sócrates como um herói e ao tratar os diálogos como dramas, Nietzsche abre espaço em primeiro lugar para polemizar a respeito da natureza e da origem pretensamente não artística do texto platônico. Seriam tais diálogos textos que se opõem radicalmente a toda a arte, tanto em relação ao conteúdo que veiculam quanto em relação à sua apresentação formal, ou constituir-se-iam em escritos eminentemente artísticos? Não seria a própria filosofia um subconjunto da arte? Além disso, Nietzsche também coloca em foco, ainda que de modo apenas indicativo, um questionamento acerca da relação estreita entre mestre e discípulo. Neste último caso, trata-se já nesta primeira publicação da suposta corrupção do jovem Platão por Sócrates e de como isto se refletiria na estrutura formal dos diálogos platônicos. Essa ideia de corrupção de Platão por Sócrates é mais desenvolvida no Nietzsche mais maduro, mas já há indicações muito claras dessa relação já no Nascimento da Tragédia e nos próprios cursos da Universidade da Basileia. Este tema da corrupção de Platão por Sócrates, que é intensamente trabalhado por Nietzsche em seus cursos sobre Platão proferidos na Universidade da Basileia e, sobretudo, nos textos que integram seus últimos escritos, em Crepúsculo dos Ídolos, em alguns aforismos de Além do Bem e do Mal, é apenas sugerido em O Nascimento da Tragédia sem que a palavra corrupção seja utilizada de forma explícita. Nietzsche menciona rapidamente a relação estreita entre mestre e discípulo no momento em que trata mais especificamente das restrições de Sócrates à tragédia. Ali fala de um Platão que, seduzido pelos preceitos racionais defendidos por Sócrates e persuadido pelas objeções que este último faz à poesia e à arte trágica, teria abandonado sua própria origem artística para se aproximar do mestre. E aqui eu cito mais uma vez um trechinho da sessão 14 do Nascimento da Tragédia. Ele, Sócrates, incluía a tragédia nas artes aduladoras que não representam o útil, mas apenas o agradável e, por isso, exigia de seus discípulos a abstinência e o rigoroso afastamento de tais atrações tão pouco filosóficas. E o fez com tanto êxito que o jovem poeta trágico chamado Platão queimou, antes de tudo, os seus poemas a fim de poder tornar-se discípulo de Sócrates. Fim de citação. O poder de sedução que Sócrates exerce sobre seu discípulo seria algo perceptível nos próprios textos de Platão e estaria evidente, entre outras coisas, pelo fato de um mestre ocupar o lugar de maior destaque nos diálogos. O episódio em que Platão teria queimado seus poemas e abandonado a poesia trágica como forma de atender às exigências socráticas e tornar-se aluno de Sócrates reforçaria ainda mais esta ideia. Nietzsche caracteriza Sócrates como a personificação de uma inclinação para a decadência incipiente entre os gregos e Platão seria alguém que, sob a influência socrática, teria também encarnado esse patos dissolvente dos instintos e o teria transposto para seus próprios textos. Neste sentido, Platão poderia ser considerado uma vítima de Sócrates, alguém que teria deixado de lado sua origem nobre e sua inclinação para a poesia trágica em nome da defesa de uma perspectiva racional e moral por excelência. Nietzsche trata, inclusive, do caráter insurrecional e da estranheza das ideias defendidas por Sócrates, de como a não aceitação dessas ideias por seus contemporâneos em um primeiro momento teria de certa... Perdão, desculpa, vou voltar, tá? Nietzsche trata, inclusive, do caráter insurrecional e da estranheza das ideias defendidas por Sócrates, de como a não aceitação dessas ideias por seus contemporâneos em um primeiro momento teria, de certa forma, contribuído para seduzir e atrair Platão cada vez mais perto de seu mestre para corromper o jovem poeta. As condições que levaram Sócrates à prisão e à morte são até mesmo colocadas em evidência neste momento. O processo movido contra Sócrates por corrupção da juventude e a punição a ele dada em forma de condenação à morte em lugar de uma sentença de banimento teriam sido decisivos no sentido de atrair Platão definitivamente para o campo do pensamento racional. Seria uma espécie de cartada final de Sócrates ou mesmo de uma cartada póstuma se pensarmos que a própria estruturação do socratismo nos textos platônicos e o efeito sedutor que esses textos tiveram em nossa cultura seriam historicamente posteriores à morte de Sócrates. Então, uma cartada final ou póstuma no sentido de cooptar não apenas seu discípulo mas através dele os gregos em geral e a cultura ocidental que a partir daí se fundam. E eu volto novamente a citar o parágrafo 14. Perdão, parágrafo 13 agora. Mas o fato de ter sido pronunciada contra ele a sentença de morte e não apenas a de banimento parece algo que o próprio Sócrates levou a cabo com plena lucidez e sem qualquer temor da morte. Ele caminhou para a morte com aquela calma enquanto atrás dele nos bancos ou no chão jazem os seus adormecidos comensais a sonhar com Sócrates o verdadeiro erótico. O Sócrates moribundo tornou-se o mais novo e jamais visto ideal da nobre mocidade grega. Mais do que todos o típico jovem heleno Platão prostrou-se diante dessa imagem com toda a fervorosa entrega de sua alma apaixonada. As implicações as implicações deste quase sequestro de Platão para o terreno do pensamento racional pelo Sócrates moribundo teriam sido bastante favoráveis ao predomínio da orientação socrática de vida ou dito em outros termos o fato de Platão ter sido atraído justamente pelo que há de fraco decadente e avesso aos valores mais nobres da sociedade grega antiga em Sócrates teria tido consequências decisivas para a vitória da consolidação da racionalidade na cultura ocidental. E Nietzsche não deixa de dar indicações de como isso se reflete no próprio modo pelo qual os diálogos platônicos são construídos. A presença de Sócrates como protagonista de grande parte dos diálogos a apologia da racionalidade que neles é feita juntamente com a crítica das artes em geral e daqueles discursos aos quais a filosofia nascente se opõem poderiam ser apontadas como provas da influência socrática sobre o discípulo. Contudo, esta conquista de Platão por Sócrates não teria se dado de forma total ou completa ou pelo menos não teria impedido totalmente que aqueles discursos que a racionalidade se esforça por desqualificar e excluir do campo do pensamento legítimo ainda se fizessem presentes nos escritos de Platão. Tendo sido ele um jovem poeta de origem nobre a influência socrática teria sido determinante para que o discípulo abandonasse a poesia em seus moldes trágicos e através de sua própria obra fundasse as bases do discurso filosófico de caráter racional. Em contrapartida a face artística de Platão não teria sido de todo apagada pela ação corruptora de Sócrates e os textos platônicos retratariam também uma condição dúbia uma certa convivência da razão com seus maiores rivais. Segundo a argumentação de Nietzsche nesse momento os diálogos platônicos por serem a obra de um poeta que teria sido corrompido pela racionalidade estariam encurralados entre as exigências da dialética socrática e os artifícios poéticos artísticos trariam para a luz do dia a luta da filosofia nascente para sufocar toda a arte e abrava porém insuficiente resistência desta no sentido de não se deixar dobrar frente às imposições da lógica e dos padrões racionalistas considerados por Sócrates como legítimos para levar o homem ao conhecimento da verdade. Essa dita verdade racional né? Em Platão a arte que lhe servira de berço teria sido deste modo envenenada pela orientação socrática de pensamento e mesmo debilitada pelo veneno teria conseguido resistir à morte imediata levando os diálogos platônicos a inaugurarem um tipo diferente de poesia uma poesia que não brilha intensamente como aquela fomentada pelos dramas trágicos mas que mesmo sendo forçada a ceder aos preceitos da racionalidade ainda sobrevive como diz Nietzsche e aí eu cito né? aspas para ele lá onde no entanto predisposições invencíveis lutavam contra as máximas socráticas a força destas junto com a pujança daquele portentoso caráter foi ainda bastante grande para arrastar a própria poesia a novas e até então desconhecidas posições esse trecho está no parágrafo 14 novamente esta abordagem abre espaço para se pensar na hipótese segundo a qual Platão seria neste sentido um artista cuja obra denuncia suas próprias origens artísticas os escritos platônicos por esta interpretação teriam inaugurado uma forma de arte inteiramente nova uma tal que cumpre o papel de negar as mesmas manifestações artísticas que também lhe teriam dado origem uma arte dialética impura híbrida na qual a poesia convive com a razão e é estranhamente obrigada a se submeter a ela sob o comando constrangedor do personagem central Sócrates agora vou citar um trecho relativamente longo não muito também desse parágrafo 14 que eu acho que talvez seja o mais importante nesse sentido dessa dubiedade de Platão e desse lugar em que ele se vê sendo tragado para a filosofia e ao mesmo tempo não abrindo mão de todo dessa sua força poética um exemplo disso é Platão ele que na condenação da tragédia e da arte em geral não fica certamente atrás do ingênuo cinismo de seu mestre precisou por necessidades inteiramente artísticas criar uma forma de arte que tem parentesco interno com as formas de arte vigentes e por ele repelidas se a tragédia havia absorvido em si todos os gêneros de arte anteriores cabe dizer o mesmo por sua vez do diálogo platônico o qual nascido por mistura de todos os estilos e formas precedentes paira no meio entre narrativa lírica e drama entre prosa e poesia e com isso infringe igualmente a severa lei antiga da unidade da unidade da forma linguística o diálogo platônico foi por assim dizer o bote em que a velha poesia naufragante se salvou com todos os seus filhos essa imagem eu acho incrível o diálogo vou ler de novo isso tudo que eu estou lendo é Nietzsche o diálogo platônico foi por assim dizer o bote em que a velha poesia naufragante se salvou com todos os seus filhos apinhados em um espaço estreito e medrosamente submissos ao timoneiro Sócrates conduziam para dentro de um novo mundo que jamais se saciou de contemplar a fantástica imagem daquele cortejo na realidade Platão proporcionou a toda a posteridade o protótipo de uma nova forma de arte onde a poesia vive com a filosofia dialética uma relação hierárquica semelhante a que ela mesma semelhante a que a mesma filosofia perdão vou ler de novo tá na realidade Platão proporcionou a toda posteridade o protótipo de uma nova forma de arte onde a poesia vive com a filosofia dialética uma relação hierárquica semelhante a que essa mesma filosofia manteve durante muitos séculos com a teologia isto é como criada escrava essa essa foi a nova posição a que Platão sob a pressão demoníaca de Sócrates arrastou a poesia fim de citação trechinho longo mas super forte super importante super representativo pela interpretação de Nietzsche os diálogos platônicos na medida em que são fruto da criação de um artista corrompido pela necessidade de racionalização da vida não produziriam senão uma arte decadente que repele suas irmãs mais nobres a tragédia a pintura a poesia a retórica a sofística e todos os outros tipos de discurso que apostam nos chamados tropos nas figuras de linguagem nas intervenções poéticas no poder de sedução e embelezamento que as aparências encerram se a tragédia é desqualificada pelos personagens Sócrates por ser uma arte aduladora impura mista e por conjugar em si todos os estilos de arte existentes que a precederam Nietzsche não poupa Platão e o acusa de ter cometido a mesma falta de ter colocado lado a lado narrativa lírica e drama prosa e poesia transformando esta última em escrava de preceitos racionais Platão teria obrigado dois tipos de discurso intimamente aparentados mas que supostamente deveriam ocupar polos opostos a conviverem alimentando a agonia da arte agonia cuja causa estaria na relação de submissão que ela teria sido forçada a manter com a razão no interior de tais diálogos Platão teria criado um tipo de discurso que sustenta uma poesia dialética que trai a si mesma e este discurso como forma de recompensa pela traição que engendra ainda é condecorado e batizado com o nome que a tradição de pensamento que a partir dele se estrutura aprendeu a valorizar acima de todas as coisas filosofia com isso Platão realizaria no discurso filosófico nascente algo que caminha em paralelo ao que Eurípides opera em seus dramas trágicos e aí imagino que o Alexandre talvez vá desenvolver nesse sentido a poesia dialética de Platão o que é isso que Eurípides opera em seus dramas trágicos a criação que se nega em seu interior a arte que desqualifica e repele a arte a poesia dialética de Platão estaria segundo esta visão em conformidade com a tragédia decadente produzida por Eurípides e por trás de ambos Sócrates pairaria como uma sombra negativa como um demônio que ainda que de través fala pela boca daqueles a quem influencia daí a caracterização pejorativa de Sócrates como o herói dialético no drama redigido por Platão por ser personagem principal de certos escritos de seu discípulo Sócrates ocuparia o lugar de herói nos referidos textos e esses textos na medida em que são redigidos em forma de diálogos encaixam-se bem no termo drama contudo o conteúdo veiculado pelos escritos em questão estaria muito mais ligado à crítica das artes em geral e à defesa de uma visão racional e moral do mundo do que propriamente aos temas recorrentes nos tradicionais dramas trágicos por isso o herói do drama platônico é também adjetivado como o herói dialético pode-se assim identificar o que seria a influência corruptora de Sócrates que Sócrates teria exercido em Platão e o resultado dessa ação corruptora seria um drama híbrido e decadente bom eu vou passar agora então as ressonâncias que eu vejo dessa imagem que o Nietzsche constrói sobre Platão no nascimento da tragédia a respeito de Platão no nascimento da tragédia nos cursos então assim isso antecede esse período dos cursos ele chega a anteceder um pouquinho a publicação do nascimento da tragédia e coincide com a redação com a publicação e com as polêmicas que se sucederam nos textos preparados para nos textos preparados para serem levados a público durante seus cursos na Universidade da Basileia na passagem de 71 para 72 de 73 para 74 1873 a 1874 e no verão de 1876 Nietzsche não apenas volta aos pontos referentes a Platão trabalhados em o nascimento da tragédia mas também parece levar adiante alguns dos argumentos apresentados nessa primeira publicação esses textos intitulados introdução à leitura dos diálogos de Platão além de terem sido tornados públicos pelo próprio Nietzsche através de suas aulas apresentadas em formato de conferências foram editados pela primeira vez em alemão em 1913 depois em 1921 e traduzidos para o francês para serem publicados somente em 1991 eu ressalto aqui eu lembro que em 2020 a Martins Fontes também lançou uma edição em português que foi traduzida pelo Marcos Sinesi e pelo Francisco José Dias de Moraes meu colega lá do PPGF voltando aqui gente só um minuto isso eles comportam esses textos comportam as anotações do então professor Nietzsche a respeito dos diálogos platônicos do papel que esses textos cumprem no tocante a consolidação de uma determinada forma de interpretar o mundo que acabou por marcar fortemente nossa cultura e de como tais diálogos podem ser vistos como uma chave para a compreensão não apenas da figura específica de Platão mas também da relação íntima e singular que ele estabelece com Sócrates de um modo geral os cursos preparados por Nietzsche não estão estruturados de uma forma a demonstrar uma tese única a respeito de Platão não se trata portanto de um texto dissertativo que apresenta uma continuidade ou uma ideia a ser perseguida e construída progressivamente ao longo de suas páginas Nietzsche tematiza vários aspectos relacionados aos diálogos platônicos passando no capítulo 1 estou falando sobretudo aqui da edição francesa que foi a parte da qual eu trabalhei pelos trabalhos dos autores do século XIX que se dedicaram a analisar a obra de Platão pela formação de Platão as viagens à educação e atividade de ensino na academia e faz ao final desta primeira parte uma pequena introdução aos diálogos particulares na qual apresenta na qual apresenta brevemente algumas das características que ele julga mais marcantes em vários desses textos já no segundo capítulo na segunda parte e a edição brasileira ela tem três partes na verdade então estaria tudo incluído aqui nisso que na edição francesa é a segunda parte nesse momento então Nietzsche se debruça sobre aquilo que denomina a filosofia de Platão como expressão do homem Platão as especulações acerca das influências que teriam incidido sobre Platão desde a sua juventude até a maturidade e acerca do modo como tais influências se fariam presentes nos diálogos ganham destaque Nietzsche mais uma vez enfoca a relação entre Sócrates e Platão e analisa a presença constante do mestre nos textos do discípulo o modo como essa presença se refletiria nesses escritos através dos elementos éticos que ali se encontram através do constante combate ao mundo sensível e através do moralismo manifesto nesses textos além disso Nietzsche enfoca a maneira como Platão se opõe à organização político-cultural grega que vigorava até então como um todo tendo em vista a consolidação de uma nova e totalmente diferente forma de se lidar com a realidade então essa ideia do Platão como um ativista político está presente bem presente ali é bem ressaltada por Nietzsche a maioria dos temas relacionados a Platão que são tratados em O Nascimento da Tragédia também aparece nos textos dos cursos da Universidade da Basileia um dos fatores que contribuem para isso é o próprio fato destes cursos terem sido preparados e oferecidos durante um período que engloba o tempo de redação e publicação do primeiro livro de Nietzsche já falamos isso aqui nos dois casos Platão é evidenciado como alguém que estaria ligado ao mesmo tempo ao campo da arte e ao do discurso filosófico nascente segundo esta interpretação Platão se destacaria na história por possuir uma característica singular e por se diferenciar em função desta mesma característica tanto daqueles que o antecederam quanto dos que o sucederam na cultura grega essa singularidade residiria justamente na ambiguidade da figura platônica ele seria concomitantemente filósofo e artista poeta e inimigo dos poetas por um lado seus diálogos seriam construídos segundo um modelo de redação que recorre explicitamente a artifícios poéticos tal como acontece nos discursos artísticos em geral por outro lado do ponto de vista do conteúdo que veiculam tais textos fomentariam o fortalecimento de uma visão de mundo e de uma atividade que passa a ser chamada de atividade filosófica que rompe com a tradição que a antecede e que relega os elementos mais nobres da cultura grega antiga a um lugar depreciado de modo que a arte começa a ser tratada como algo enganoso falso e perigoso como algo que não conduziria o homem a nenhuma verdade considerada legítima e que o afastaria dos valores morais que a partir de então são tomados como os mais elevados o bem útil logo em sua introdução Nietzsche sublinha este caráter ambíguo que marcaria Platão e seus diálogos propriamente ditos e faz questão de ressaltar o que para ele próprio seria a importância de Platão para se compreender do ponto de vista da filologia a transição entre os filósofos pré-platônicos e Aristóteles segundo Nietzsche por ser em um só tempo artista e filósofo Platão seria o elo de ligação ou o elemento de transição entre o pensamento que marca a dita tradição pré-filosófica e o pensamento tido como filosófico por excelência sistematizado e organizado por Aristóteles e aí eu cito o Nietzsche nessa introdução dos cursos para o filólogo o valor de Platão é ainda mais considerável Platão deve para nós substituir os escritos sublimes e hoje perdidos dos filósofos pré-platônicos imaginemos que os escritos de Platão tivessem sido perdidos que a filosofia começasse com Aristóteles e que não pudéssemos de modo algum imaginar este filósofo antigo que é ao mesmo tempo artista não teríamos nenhum exemplo em plena era clássica da amplitude do idealismo grego não poderíamos de modo algum compreender a profunda desordem inteiramente nova atribuída a Sócrates que se opôs com um inacreditável radicalismo ao mundo existente em política em ética e em arte fim de citação são pelo menos três os aspectos relevantes implicados nessa passagem em primeiro lugar Nietzsche chama a atenção para aquilo que caracteriza como o valor filológico dos diálogos platônicos para ele os textos redigidos por Platão além de serem importantes no sentido de trazerem em seu interior uma série de discussões que desde então passaram a ser identificadas ao campo que ficou instituído como do discurso filosófico nascente seriam também preciosos por substituírem os escritos perdidos dos chamados filósofos da natureza que teriam antecedido Platão cronologicamente segundo essa argumentação partindo-se de tais diálogos seria possível uma aproximação com os escritos daqueles pensadores que embora já representassem de certo modo uma espécie de descontinuidade em relação ao pensamento mítico religioso que caracterizava a cultura grega antiga ainda não rompiam com esta cultura por meio da oposição aos seus elementos mais caros à arte em especial como acontece no desenrolar dos argumentos apresentados por alguns dos personagens dos diálogos platônicos com base nas referências aos pré-platônicos feitas nesses diálogos seria possível ter algum contato com os ensinamentos daqueles pensadores e vislumbrar ainda que apenas parcialmente a atmosfera na qual eles teriam desenvolvido algumas de suas principais formulações além de ressaltar a relevância filológica dos escritos de Platão Nietzsche faz questão de frisar a singularidade destes no que diz respeito à natureza mesmo do texto platônico segundo Nietzsche se os diálogos platônicos tivessem sido perdidos e o discurso filosófico tivesse tido suas origens remontadas a Aristóteles a ambiguidade que caracteriza Platão tão fortemente e que faz com que ele transite tanto no universo da poesia quanto no universo do que ficou demarcado como o da racionalidade não teria sido impressa no nascimento da filosofia como efetivamente o foi Platão é apontado neste momento como um filósofo antigo aspas para Nietzsche filósofo antigo que é ao mesmo tempo artista e neste sentido as teses desenvolvidas por Nietzsche em O Nascimento da Tragédia começam aos poucos a ressoar aqui se Platão é evidenciado como filósofo e artista isto se dá porque seus textos muito embora possam funcionar como um modo de desqualificar as artes em geral e exaltem a razão acima de tudo recorrem inevitavelmente aos mesmos artifícios e figuras de linguagem próprios aos discursos artísticos justamente para fazê-lo de forma mais eficaz nos diálogos platônicos estes discursos esses recursos da linguagem são utilizados para dar voz a um tipo de pensamento cuja pretensão é entre outras a de se opor diametralmente à visão artística do mundo que marca a cultura trágica grega a de propor uma outra forma de o homem lidar com a realidade que o cerca tomando a razão como único guia legítimo tais diálogos estruturam-se incorporando os tropos as figuras de linguagem que integram todo o discurso e que nas artes são potencializadas e encaradas como algo positivo e bem-vindo entretanto Platão curiosamente entretanto em Platão curiosamente esta incorporação dos artifícios da linguagem aconteceria de modo diverso com a paradoxal finalidade de desvalorizar os discursos artísticos que são por excelência artificiosos sua utilização se daria não a serviço de um elogio da poesia ou das outras modalidades de discurso que apostam no poder de sedução e embelezamento das aparências em lugar disso o apelo aos tropos inerentes a todo e qualquer discurso seria um recurso do qual Platão lançaria mão justamente para garantir a eficácia das estratégias pelas quais as próprias artes seriam desqualificadas no interior de tais textos e isto faria os escritos platônicos ainda mais singulares do mesmo modo como em sua primeira publicação Nietzsche acena para a hipótese segundo a qual Platão poderia ser visto como um artista e mais ainda como um artista que ao defender a razão acima de todas as coisas trai suas origens artísticas trai suas próprias origens artísticas na passagem citada acima esta interpretação já começa a se insinuar novamente porém de uma forma um pouco menos incisiva talvez um pouco mais sutil esta imagem de Platão como um artista que opera em seus próprios diálogos uma traição da arte fica ainda mais fortalecida quando atentamos para uma espécie de comparação que também é introduzida indiretamente por Nietzsche no trecho citado a comparação que existe existiria entre Platão e Aristóteles ao sugerir a seu leitor que imagine a hipótese de os diálogos platônicos terem sido perdidos e de com isso a filosofia ter nos textos atribuídos a Aristóteles seu marco inaugural Nietzsche nos força a pensar em certas diferenças que vem à tona quando se colocam frente a frente os escritos de Platão e aqueles que nos chegaram historicamente com a marca do nome Aristóteles tais diferenças dentre outras coisas dizem respeito não apenas à forma de exposição e à natureza de cada um dos textos mas referem-se além disso à relação neles estabelecida entre a filosofia e as artes e também aos efeitos obtidos em cada um dos casos no sentido de se efetuar a desqualificação daqueles discursos aos quais a filosofia se opunha aqui uma coisa importante a se pensar é que Aristóteles também escreveu diálogos mas o que nos chega com essa marca do nome Aristóteles não são diálogos que talvez tivessem essas características dos textos platônicos mas a gente não sabe o que chega para nós é esse texto com essa marca dissertativa dos alunos do liceu então isso faz a gente pensar o Nietzsche está atento para isso o que seria perder Platão voltando aqui essa ambiguidade não estaria tão impressa no nascimento da filosofia como efetivamente está estas singularidades próprias aos escritos platônicos e aos aristotélicos de algum modo poderiam ser depreendidas de sua própria apresentação formal em seus cursos sobre Platão Nietzsche se mostra atento ao que haveria de intervenção de fictício e de interessado nos diálogos em questão ao comentar o diálogo Fedon ele chama a atenção para o fato de que a conversa ali descrita não teria de fato acontecido mas mesmo assim a narrativa teria sido reportada indiretamente pelos personagens com toda sorte de detalhes segundo Nietzsche em vez de fazê-la mais verídica a riqueza de detalhes acabaria por revelar o que nela haveria de forjado de inventado visando a determinados fins revelaria o que ele chama de uma ficção persuasiva a expressão do próprio Nietzsche a serviço de certos objetivos no caso do Fedon um possível objetivo seria o de reforçar a imagem sóbria e supostamente neutra do filósofo representado no diálogo por Sócrates como o sábio por excelência e aí eu cito rapidinho eu já estou encaminhando para o fim para não cansar mais vocês a conversa reportada não é um fato histórico no Fedon Platão não estava com Sócrates no último dia a narrativa relatada indiretamente pelos personagens é seu subterfúgio um para guardar toda a sua liberdade dois para produzir uma ficção persuasiva quanto mais precisos os traços são mais eles estão habitualmente no domínio da ficção quanto mais verdadeiro mais mentiroso voltando de todo modo não se pode deixar de reconhecer que muito embora se faça presente nos diálogos pelo filtro da redação de Platão a polifonia que marca tais textos além de ratificar ainda mais o valor filológico sublinhado por Nietzsche traria para o seu interior um conjunto de vozes que defendem perspectivas rivais da filosofia algumas das várias formas distintas de se interpretar o mundo e de se lidar com a realidade que disputam a primazia do cenário no cenário da Grécia clássica encontrar-se-iam de algum modo vivas nesses escritos e por isso lhes confeririam também características por assim dizer não filosóficas mas isso não é tudo tendo em vista que as muitas vozes que se manifestam nos referidos diálogos trazem para dentro deles perspectivas diferentes entre si e emprestam licores múltiplas talvez pudéssemos afirmar que os embates que se travam em tais textos entre a filosofia e a alteridade acabam por confirmar algo que se aproximaria mesmo de uma encenação teatral uma paradoxal encenação que por meios artísticos condenaria os mesmos elementos artificiosos que não apenas estariam presentes na formação artística do jovem poeta Platão mas que se fariam notar na própria arquitetura de seus diálogos tanto nas participações de seus diversos personagens quanto na estrutura geral da composição dramática do embate encenado pelo texto cujos efeitos persuasivos teriam tornado extremamente eficaz a condenação das artes ali empreendida os diálogos de Platão sendo esta interpretação segundo esta interpretação seriam dramas cujos roteiros contam a vitória da perspectiva teórica sobre a perspectiva artística se historicamente o efeito provocado pela aceitação e pela influência que esses escritos teriam tido em nossa cultura foi a progressiva desqualificação das artes e o crescente prestígio da visão de mundo postulada pela filosofia nascente este efeito certamente não teria sido alcançado pelo fato de a voz da filosofia que ali se pronuncia ter de antemão um valor superior ao das outras mas sim porque Platão com a habilidade artística que lhe é própria teria traído suas próprias origens artísticas e teria encenado confrontos cujo resultado é desfavorável aos discursos miméticos e se até hoje mais de 2.500 anos após a resolução deste conflito esses diálogos são tomados como o marco inaugural do discurso filosófico não seria absurdo pensar que isto só teria sido possível graças às artimanhas e aos recursos poéticos utilizados por seu redator para fazer com que a porção racional e filosófica existente neles prevalecesse sobre as demais é através de um jogo poético-dramático encenado por Platão que se inventa esta suposta superioridade da filosofia jogo de efeito persuasivo que teria levado a cultura ocidental a aderir a tal perspectiva o mito da superioridade da filosofia seria um efeito desse jogo que não dispensa artifícios poéticos teriam sido portanto as artimanhas artísticas existentes em tais diálogos que teriam tornado possível a vitória da perspectiva filosófica e a posterior recepção desses escritos como textos prioritariamente filosóficos responsáveis pela fundação da tradição de pensamento metafísico hegemônica no ocidente assim em Platão a desqualificação das artes não se estabelece em nível estritamente conceitual esta certamente existe mas a sua força seria extraída de um conjunto de elementos essencialmente artísticos neste sentido a partir das teses de Nietzsche em O Nascimento da Tragédia sobre a arte trágica sobre Eurípides e sobre Platão e a partir também das indicações dadas nesses cursos da Basileia pode-se dizer que enquanto Eurípides no campo das artes propriamente ditas por expulsar o Dionisíaco da Tragédia faz um drama decadente que dissipa o efeito trágico alcançado por Esquilo e Sófocles Platão por sua vez tentando demarcar o campo da racionalidade que pretensamente se opõe às artes em geral criaria um drama de cunho racional dialético e igualmente decadente um drama no qual a poesia é forçada por artifícios poéticos e retóricos a se dobrar diante de preceitos racionais como consequência desta desqualificação das artes já estou concluindo e a partir dos efeitos da aceitação que os diálogos platônicos teriam tido em nossa cultura a poesia a pintura e de modo análogo a retórica e a sofística teriam passado a habitar um nicho marginal e desvalorizado nicho que remete ao não sério a brincadeira a ficção a mentira a insegurança ao imprevisível e que por isso mesmo não deixa nunca de representar uma ameaça a ser constantemente combatida e afastada poderíamos dizer então que no que diz respeito aos diálogos platônicos ainda que o projeto de exclusão das artes ali empreendido tenha sido bem sucedido e ainda que a imagem negativa que a elas é associada tenha de certa forma tido reflexos em nossa maneira de lidar com a realidade até hoje a marginalização das artes por ser efetuada através de um discurso que incorpora os artifícios artísticos da linguagem acabou por permitir que de algum modo as potências de falsificação encerradas pelos simulacros ainda resistissem como uma ameaça interna ao discurso filosófico nascente por criticar a arte por meio da própria arte os escritos platônicos mesmo buscando repelir a alteridade ainda a trariam dentro de si daí Nietzsche caracterizar Platão como um filósofo antigo que é ao mesmo tempo artista filosofia e arte estariam fortemente entrelaçadas no texto platônico a despeito mesmo das pretensões anti-artísticas que o discurso filosófico naquele momento traz consigo não fosse assim ao final de sua empreitada contra a poesia no livro 10 da república talvez o personagem Sócrates não admitisse ironicamente a sedução que esta exerce sobre ele e não a convidasse a voltar do exílio para se autodefender em versos tarefa que por sinal parece ser impossível para a poesia dada a bem sucedida associação que Sócrates faz desta com o engano e a falta de seriedade mas o que parece escapar a argumentação de Sócrates neste momento e que vem em socorro da poesia é que pelo fato mesmo de tais diálogos recorrerem a artifícios poéticos para desqualificar a poesia eles estariam provocando uma espécie de colapso de sua própria lógica interna que se estrutura com o objetivo de afastar qualquer tipo de pensamento ou forma de encarar a realidade que se mostre irracional ou ainda paradoxal ou contraditória por se constituírem de um modo paradoxal por excelência os escritos platônicos afundariam involuntariamente numa espécie de terreno movediço de simulacros do qual eles não se libertam e fariam com que a arte mesmo desqualificada ainda pulsasse no interior do discurso filosófico nascente e não somente no exílio a que fora condenada e de onde a perspectiva racionalista e moralista de interpretação do mundo jamais gostaria de tê-la visto sair bom gente eu fico por aqui eu agradeço pela atenção pela paciência mais uma vez agradeço a Tereza e passo a palavra a vocês Tereza e Alexandre obrigado excelente Adriane excelente Adriane muito obrigada parabéns pela comunicação tão forte Alexandre à vontade querida boa tarde boa tarde estamos ouvindo tudo ok então bom antes de mais nada queria então estender esse boa tarde a todas as pessoas que estão aqui conosco de alguma forma agradecer ao suporte daqueles que eu vejo que são o Zé e o Breno agradecer também a companhia da Adriane como parceira de mesa de fato com o tema e uma região do próprio livro homenageado e celebrado aqui próximo tangente a boa parte das questões que eu vou tentar também tabular aqueles que eu não vejo mas que eu sei que tem um suporte aqui eu vejo o movimento de vocês e o pessoal da técnica que segura as pontas então também os nossos agradecimentos que tornam possível esse tipo de evento com o método que ele tem sido realizado e com sucesso e claro agradecer a queridíssima Tereza grande amiga pelo convite pela oportunidade de estar partindo aqui com vocês discussões pensamentos reflexões em torno aos 150 anos de o nascimento da tragédia que é um jubileu que a Tereza foi bastante feliz em marcar ao celebrá-lo aos 150 não é sim aos 150 até que em termos de matemática fale um pouquinho bom da minha parte eu gostaria eu tenho um pouco por entusiasmo mas um pouco por não controlar muito o meu próprio tempo esse problema às vezes vai alongar um pouco demais perco aqui o controle então é realmente muito sincero pedido para que vocês me acenem ou mesmo interrompam seja quando a coisa estiver raiando insuportável seja caso eu chegue lá há movimentos de exceção seja por qualquer outra necessidade fique bastante à vontade até porque a minha fala vai ser uma fala aqui está tudo bem preparado claro mas não tem um texto escrito eu preferi fazer na verdade uma série de anotações que eu vou usar na verdade são as anotações como pontos em que eu vou me apoiar para costurar uma fala então até por essa natureza essa eventual interrupção ela se encaixa na medida em que bom tá bom onde eu parar acho que está suficiente tá e uma primeira lembrança então antes de passar aos conteúdos e a proposta que eu venho trazer eu não sou exatamente talvez a diferença dos demais participantes do evento eu não sou exatamente um especialista no pensamento na filosofia de Nietzsche mas sim um seu leitor assido é sempre foi e continua sendo um autor fundamental na minha formação como filósofo já desde a origem o início dessa formação sendo igualmente um dos nomes que me levaram aos gregos aos antigos gregos e também especificamente pelos caminhos por aí enveredados me levou também um desses nomes que me levaram à tragédia e isso sim tem sido digamos uma ocupação já não só apenas no tempo mais recente como também de longa data mas específica da minha especialidade da minha dedicação aos estudos no projeto atual de pesquisa em torno à tragédia ao teatro ao antigo teatro grego e portanto isso já já vai ficar bastante claro como então esse fazer e essa dedicação refletem-se ambas no título proposto que por sua vez traduz uma proposta de interpretação que seja efetivamente comparativa de duas obras o nascimento da tragédia e as tragédias de Eurípides então espero que com o decorrer da minha fala isso tudo vai ficando mais nítido e perceptível bom mas também finalizando então essa introdução que então os especialistas e grandes conhecedores da obra do Nietzsche me perdoem as eventuais imprecisões mas a ideia de fato é fazer um exercício reflexivo a partir da claro a moldura geral como já fica aqui aclarado é a partir da relação entre Nietzsche e Eurípides como espero eu consiga fazer ver que ela mesma é uma relação desigual quer dizer desigual significa no corpo da obra do Nietzsche como um todo ela passeia por lugares inclusive de contradição em relação a escritos tais como por exemplo o próprio nascimento da tragédia então a relação não é sequer não sei se dá para dizer assim clara ela não é homogênea nem mesmo no corpo da obra do Nietzsche então há duas molduras nesse sentido que a obra do Nietzsche como um todo e o nascimento da tragédia como um particular eu vou me concentrar no nascimento da tragédia mas como eu falei esperando poder chegar com o movimento final a esse a esse lugar controverso para o próprio Nietzsche de qual seja efetivamente ou qual tenha sido finalmente a sua concepção a respeito da obra sem achar da obra de Eurípides sem achar que ela tenha se resolvido talvez tenha se estabelecido tragicamente num lugar de tensão que é o que me parece mas que então eu vou partir desse terreno desse topos inicial que é o nosso que é o nascimento da tragédia indo aí sim as tragédias elas mesmas no caso as tragédias de Eurípides elas mesmas como um modo de buscar também uma situação situar o pensamento do Nietzsche em contraste com aquilo que pode ser reconhecido digamos nas obras de Eurípides também de um modo geral ou seja isso significa é tão simples quanto isso que também já é um lugar comum e muito corretamente que existe o Eurípides de Nietzsche mas é claro não sejamos ingênuos quando nós apresentamos outras leituras de Eurípides por exemplo ou de qualquer outro autor ou obra seria ingênuo ou seria um mau hábito positivista crermos que existe um Eurípides ele mesmo então por um lado não surpreende haver um Eurípides de Nietzsche como é o Eurípides de cada um que o interpreta mas isso não relativiza a ideia não é essa a gente pode postular e isso geralmente reconhecido que nessa tarefa hermenêutica de interpretação de qualquer obra nós de alguma forma sempre distamos e nos distinguimos daquela obra que é a matéria da própria interpretação mas que então nesse jogo de distanciamento e aproximação há graus em meio a esses movimentos que são distintos e muitas vezes distintos não por uma impertinência de análise ou não necessariamente ou por um descuido mas como é o caso do nosso autor e também tem sido uma posição bastante comum para quem estuda as relações entre Nietzsche e Eurípides o quanto que o compromisso de Nietzsche com o erguimento e a fundação ainda no início da sua própria filosofia e pensamento demanda não apenas nessa relação como em tantas outras um compromisso maior consigo mesmo do que com em algum grau essa questão não em absoluto jamais em algum grau com o que seria essa pretensa obra heuripediana ela mesma então vou investigar essa relação aqui minimamente e aí sim chegar ao título proposto o título proposto ele é eu diria no melhor sentido positivo ele é um pouco jocoso mas ele se propõe a um exercício muitíssimo mitiano que é um exercício de perspectivismo ou seja alguns podem já acredito obviamente identificam no título uma proposição talvez curiosa que é o nascimento do homem teórico segundo Eurípides esse é o título aqui da minha comunicação como todos sabem uma maioria aqui pelo menos presente deve saber muito bem o homem teórico é um desses conceitos ou chaves que Nietzsche constrói estabelece para a leitura de um momento principalíssimo não apenas para a constituição do nascimento da tragédia como obra mas para a própria edificação do pensamento mitiano então esse homem teórico e aí o meu ponto toca muito proximamente os temas apresentados muito bem por sinal pela Adriane toca essa figura ímpar central ou pelo menos feita central na história do pensamento da filosofia que é Sócrates e claro por sua vez o Sócrates platônico na medida que o Sócrates é um personagem do drama platônico como Nietzsche reconhece e essa figura que é uma figura de enorme eminência no desenrolar dessa história e que é no nascimento da tragédia portanto o homem teórico é ou tem em Sócrates não apenas a sua origem e nascimento como expressão máxima e simbólica como há e eu já já vou ler uma passagem do texto em que isso é muito categórico na fala do Nietzsche é também proposta de um modo nem que seja indireto mas não me parece bastante indireto enfim literalmente análogo ou analógico no sentido da analogia que também Eurípides é o homem teórico na medida em que as figuras de Eurípides e Sócrates se confundem no sentido de fundir-se com muitas das vezes nas reflexões e nas propostas feitas por Nietzsche ao longo da obra e nesse livro em particular então esse perspectivismo significa basicamente que a minha proposta quer habitar a visão de Eurípides esse é o exercício é um jogo e esse me parece ser um tema bastante mitiano também a proposta quer habitar a visão de Eurípides para o que Nietzsche chamou o homem teórico ou seja eu pretendo dar a palavra a Eurípides sem claro ter a ilusão como eu já disse do Eurípides ele mesmo ou de que eu possa ser o seu próprio porta-voz e com isso eu me afasto de às vezes infelizmente a gente reconhece isso com uma espécie de animosidade que há no jogo das paixões entre aqueles que nessa relação da figura de original do Nietzsche ficam ou defendendo o Nietzsche ou defendendo o Eurípides como se houvesse ali algum tipo claro de tensão de pensamento de recepção e etc mas como se isso fosse algo no pior do sentido passional a mim não parece que seja pelo menos posso estar equivocado mas não me parece com isso eu pretendo igualmente inquirir até que ponto e aí sim o Jocoso talvez esteja aí o próprio Eurípides considera a si mesmo um desses homens teóricos baseado não em Nietzsche baseado em Eurípides e aí sim já já vou apresentar que chave de leitura de que peça em particular eu me permito digamos com algum arrojo propor portanto o Jocoso é isso que parte claro parte do que Nietzsche censura reprova independente da voloração ou seja identifica na obra do Eurípides o Eurípides identifica já ele mesmo então se eu fosse partir para uma figura de exagero a gente poderia brincar dizendo que o Nietzsche dá uma plagiada no Eurípides com relação ao próprio Eurípides frisando isso já é uma imagem bem exagerada mas é para ir tornando seja um pouco mais palatável seja um pouco também mais compreensível a proposta que eu pretendo insertar aqui então até que ponto o próprio Eurípides se considera o homem teórico claro em suas palavras e em sua possível autorrepresentação claro que essa autorrepresentação ela necessariamente é direta na realidade do drama o diretor não é os seus personagens e esse é um dos motivos inclusive formais porque nem que queiramos Platão é Sócrates ou Sócrates é Platão há uma diferença vital entre dramaturgo e ator e personagem então o quanto que então aí sim transparece nas obras uma situação e essa é uma diferença com relação às considerações do Nietzsche uma situação que não é particular de Eurípides mas sim daquela humanidade ou daquele tempo histórico a qual ele pertenceu nós temos ali portanto a possibilidade de conceber que aquilo que Nietzsche defende ser Eurípides há e isso um dos argumentos a favor disso é a própria associação entre Eurípides e Sócrates não é na realidade uma personalização de uma particularidade porque não é um evento particular o uso ou a concentração da crítica é direcionadas mas formalmente que tomam forma em torno de dois grandes símbolos Eurípides e Sócrates justamente manejando o simbólico dessa realidade com dirimido talvez possíveis excessos dessa representação simbólica e também talvez das nossas falhas de interpretação com relação às artes literárias do próprio Nietzsche que são além de características de estilo ou também incluídas nela provocativas parecem às vezes desintencionar a controvérsia a gente tem ou teríamos não sei se tiver algum algum fundamento ou verossimilhança que Nietzsche ao falar de Eurípides e também de Sócrates fala daquilo que eu tenho chamado muitas vezes de um proto-racionalismo grego baseado em várias outras fontes no que não é também nenhuma interpretação nada original digo proto apenas para distingui-lo historicamente aí sim do movimento que se reconheceu como racionalismo europeu nesse sentido com características próprias e eventualmente mais radicais daquilo que a gente pode reconhecer como um racionalismo ou uma disposição racional do saber da ciência e da filosofia a partir do período clássico da antiga Grécia e claro o desenvolvimento posterior do pensamento do qual a própria o próprio racionalismo europeu na idade moderna é de alguma forma em alguma medida ou em larga medida direi eu uma das figuras históricas ou momentos históricos de desdobramento disso que começa ali nesse período então o interessante seria justamente ver e ponderar que parte vou frisar de novo parte a gente sabe que por muitas vezes e predominantemente a crítica de Nietzsche a Eurípides é forte severa e dura como aliás é um estilo do autor parte do que Nietzsche critica em Eurípides é para o próprio tragediógrafo Eurípides o equivale a um exercício de autocrítica que eu em realidades paralelas que eu agora tento juntar identifico na sua obra e que portanto ao contrário dos extremos que habitariam Eurípides e Nietzsche com relação à visão do que o próprio Eurípides simbólico pode significar na expressão Nietzscheana nós teríamos portanto pontos de contato e de convergência nisso que eu estou chamando entre algumas aspas de uma autorrepresentação ou uma imagem e uma auto mais do que uma autorrepresentação uma auto interpretação do Eurípides na sua própria obra mas também entendendo como a figura do seu tempo e não como um idiotesse que é essa figura particular aquela pessoa seja ela quem for ele é mais um dentro de um rol ou melhor de uma realidade em que esses homens e aqui são de fato homens sobretudo se pronunciam fazem parte e que portanto a crítica Nietzscheana a Eurípides parcialmente poderia ser reconhecida no próprio Eurípides assim então para isso e como eu falei um pouco porque não tem também nem quero expandir tanto a minha fala para isso eu me apoio na obra de Eurípides como um todo como já referi mas especificamente ou mais especificamente eu vou me apoiar na Medéia que tem sido uma tragédia uma peça a qual eu tenho me dedicado bastante em que e essa é a minha chave de leitura em que o personagem Jasão é para Eurípides o que Eurípides é para Nietzsche guardadas devidas proporções mas num mecanismo muito parecido a diferença talvez que a meu ver apesar de que essa constituição é indireta me parece bastante ponderável e razoável que o uso também simbólico de um personagem aliás é um dos que defende justamente o personagem trágico não é particular ele é universal o caráter de universalidade relativa ao tempo histórico em que Eurípides mesmo viveu e compôs suas peças faz com que Eurípides consiga desenhar um personagem como Jasão que é ele também o homem teórico se formos usar a própria expressão do Nietzsche ou seja um homem desse tempo em que esse racionalismo independente da interpretação nietzscheana é seguro o reconhecimento de transformações do intelecto do saber do nascimento de uma ciência com cariz mais ou menos identitário que mantém e guarda até os dias atuais o início da tradição filosófica que em larga escala comporta ela mesma as possibilidades seminais dessa ciência que já ali se pratica e a partir da sua continuidade histórica também acaba se emancipando ou pelo menos ganhando relativa autonomia em relação a essa alma mater que a filosofia historicamente lhe foi e portanto nós teríamos como já disse pontos de contato de convergência que em vez de extremar os posicionamentos apesar do tom áspero e duro tendem a reconhecer sem sem desreconhecer digamos assim tendem a reconhecer esses pontos de contato de convergência claro sem abolir ou desreconhecer os pontos de divergência que claro a gente deve constatar entre as obras que estão aqui em pauta então diante disso isso que eu estou chamando de simbólico é o que é o uso próprio e funcional de assumir personagens como símbolo assumir o uso uma função para eles que alia ou que põe em grau de proximidade e semelhança o jazão da obra Medéia de Eurípides o Sócrates tal como ele pontua em Platão mas sobretudo como Nietzsche reconhece o personagem Sócrates como obra e aí eu destaco novamente a fala da Adriane do drama platônico e o próprio Eurípides como o terceiro grande símbolo e ícone em que o poeta portanto está próximo em algum grau também do seu personagem no caso aqui o jazão então nós temos o jazão Sócrates e Eurípides como figuras aí sim figuras imagens potentes de um fenômeno de época de um fenômeno histórico sólido concreto e tangível então é aí que então eu já já referendei essa ideia de que o homem teórico para mencionar novamente a a expressão de Nietzsche corresponde a esses homens que vivenciaram e protagonizaram mas não só os protagonistas para usar uma imagem do teatro esse proto-racionalismo grego tão marcante para aquele tempo e também para os tempos vindouros então essa a pergunta é claro a associação entre as pessoas já situei aqui numa relação de equivalência ou de grande radical proximidade mas em algum grau é sempre bom manter esse horizonte da pergunta perguntas são muito bem-vindas à filosofia é em que medida essas personagens não se confundem ou quanto que elas se confundem umas nas outras até que ponto nós podemos deslindar a diferença e devemos ver e reconhecer as diferenças mas também então até que medida elas são figuras que estão simbolicamente fundidas na tradução desse fenômeno dessa realidade e aí como imagem da união da junção e da confusão a ideia praticamente de um amálgama eu vou recorrer então ao próprio Nietzsche em que ele fala justamente da relação que o que dista Sócrates de Eurípides é a película da máscara então independente dos conteúdos que vão ser descritos como sendo aqueles avessos ou não críticos ou não a Sócrates a Eurípides independente dos conteúdos há a proposição clara inclusive Adriano também deu uma passagem que isso é muito claro e muito eloquente mas há a proposição clara de que há uma estreita relação e proximidade marcada pela distância ou a distinção de uma máscara claro que nessa imagem da máscara e para usarmos então de uma realidade já platônica o Sócrates comanda a relação sendo o Eurípides já já vocês vão ver então a imagem que o Nietzsche usa na verdade é do ventríloco o Sócrates é o ventríloco e o Eurípides é portanto o boneco que o ventríloco manuseia é claro e aí a gente volta às questões de estilo que por exemplo o Vilamovitz Mollendorff vai ler como imperícia científico-filológica isso aqui é óbvio que é uma figura hiperbólica da parte do Nietzsche e não me interessa tanto pensar subjetividade de autor de mais obras mas por isso que eu estou trabalhando com essa ideia assim me parece muito mais que isso é uma figura de hipérbole mas que claro então a meu ver também passível de crítica e de divergência que exagera a relação mesmo no nível simbólico a ponto de deixar o Eurípides apenas como um boneco de ventríloco nessa relação constitutiva em que homens teóricos desse proto-racionalismo grego já fundando as nomenclaturas fundindo novamente as nomenclaturas nietianas e as minhas se entrelaçam talvez não necessariamente numa hierarquia tão de nexo causal quem diria entre o próprio Sócrates e o Eurípides então só para isso ficar isso está eu vou ler no caso eu vou ler e vou traduzir aqui em cima do texto alemão tá gente acabei confesso não separando a tradução para o português da passagem então na obra completa na edição da KSA que é do Colle e do Molinari o que a gente vê na página 83 é o Eurípides o Eurípides olha é o Eurípides dizendo o Eurípides dizendo o seguinte também Eurípides foi num certo sentido apenas máscara a divindade que por ele falava no sentido de através dele a partir dele falava olha a imagem do ventrilo a divindade que por ele falava não foi ou não era se preferirem Dioniso também não Apolo mas sim o neonascido demônio chamado Sócrates é importante embora as traduções também insistam no demônio que é tecnicamente correta o termo alemão é da mesma do mesmo pertencimento etimológico do grego daimon e o daimon tem a ver com divindade tem a ver portanto com a presença do divino em alguma forma muitas vezes em formas representativas por exemplo os ídolos que são as imagens eles são daimons algumas divindades auxiliares aos deuses são igualmente daimons então a tradução também poderia ser por nome no caso da língua portuguesa traduzir por demônio também pode acirrar a gente fala tanto do tom agressivo mas às vezes acirrar então esse demônio e veja é aqui a escolha do Nietzsche também está brincando com o daimon que sopra os ouvidos de Sócrates por exemplo na Apologia de Sócrates que é uma das obras de Platão então eu acho relevante mencionar isso daqui porque ainda mais num contexto em que os tons de Nietzsche em relação a Eurípides muitas vezes é de fato ofensivo duro severo a tradução por demônio põe um pouquinho mais de lenha na fogueira embora eu insista seja tecnicamente correto que estamos interpretando e discutindo uma coisa é importante dar esse tipo de nuance que a gente consegue reconhecer no original e não infelizmente na maior parte das traduções então notem isso que eu estou chamando a distância entre os dois é a a película a estreiteza e a distância de uma máscara em que então quem fala por Eurípides não é e isso é uma outra provocação não são os deuses homéricos os deuses da dita religião cívica dos gregos mas sim uma nova divindade muito recentemente o texto não diz Gans Neugeborner que é muitíssimo neonascido que é essa novidade laicizante que a filosofia representa apresenta e oferece a partir justamente das transformações que estão acontecendo nessa tradição histórica da cultura grega em geral e do pensamento em particular então isso aqui só para marcar o quanto em que medida elas se fundem pelo menos para Nietzsche então são claramente associáveis e missíveis o difícil é justamente dissociá-las ainda mais encarando encarando-as na sua potência simbora bom então dito isso algumas contextualizações são importantes é claro que eu já comecei nesse primeiro movimento a descrever o lugar de Eurípides no nascimento da tragédia e ele é basicamente para a gente comunicar as coisas mínimas e ao mesmo tempo máximas que são as fundamentais o Eurípides no nascimento da tragédia é símbolo se eu tivesse que definir da morte da tragédia e consequentemente de sua degradação à comédia nova hoje aliás que estudo estudo do teatro e do drama sabe desculpe aí os maus termos em português fica péssimo há ainda entre a antiga tragédia e a comédia nova dita comédia médium incrível que pareça enfim esse processo de novo histórico reconhecido na transformação da natureza do drama e das apresentações do teatro grego é algo que independente de Nietzsche tem sido sempre reconhecido então o autor Nietzsche de qualquer forma ele está acompanhando de um tipo de movimento histórico do drama grego que é efetivo as questões são como sempre as questões de interpretação a valoração e claro o quanto que o autor usa isso que foi isso que eu chamo de função para o seu erguimento do seu próprio pensamento filosofia e obra então como sendo no sentido a meu ver legítimo para a reflexão filosófica um exemplo de interessada e assumida consciente apropriação da produção da obra de autores tais incluindo o Eurípides bom enfim então esse mesmo movimento qual seja o de simbolizar a própria morte da tragédia ática clássica algo que ninguém discorda que tenha ocorrido em favor em favor não que isso é um bocado teleológico resultando por fim nos sossobrados das décadas e séculos naquilo que depois veio a ser reconhecido como já uma forma dramática outra que é consequencial a esse período anterior que é a comédia nova esse movimento que simboliza essa morte e essa degradação da tragédia e aí sim que Nietzsche imputa a Eurípides como sendo o faltor e aí 500 anos ele é o faltor único o Eurípides é um gênio tal que é capaz de promover sozinho esse tipo de feito extraordinário que isso é outra coisa interessante se a gente tomar isso como personalização o Nietzsche de alguma forma dá um protagonismo e uma potência já que é um autor que pensa potências enorme a obra euripidiana isso é interessante também de ser pensado mas enfim de qualquer forma a gente vê o mesmo movimento de simbolização da morte da tragédia em textos outros de Nietzsche que são anteriores ao nosso movimento da tragédia o drama musical grego especialmente o drama musical grego e Sócrates e a tragédia de modo que com algumas eu fui de controvérsias internas ao longo da própria obra com algumas incongruências entre elas sobretudo com relação ao comentário sobre as vacantes que é muito clássico mas enfim eu não vou aqui abordar pelo menos não agora o autor mantém uma coesão nessa leitura do símbolo de Eurípides como a figura que marca a morte da tragédia então com tudo isso até essa reflexão que acabei de fazer se é mesmo assim no que eu chamei de personalizar ou particularizar a morte a derrocada a tragédia e por essa morte derrocada na conta de Eurípides isso de alguma forma é hiperdimensionar o seu próprio valor como protagonista num enredo cujo processo histórico como todo processo histórico por mais que tenha protagonistas é um fenômeno coletivo em algum grau portanto impessoal mas isso fica refletido no próprio texto litiano na quantidade mesmo no caráter central que esse símbolo o autor Eurípides e o símbolo Eurípides ocupam em O Nascimento da Tragédia O Nascimento da Tragédia menciona o Eurípides uma vez na sessão quinta e aí é mais episódico e pontual e a figura de Eurípides passa a ser dominante entre as sessões 10 e 15 em que o seu protagonismo chega a sobrepujar o do Sócrates e a partir de 15 até 18 então aí que aparece a nomeação do homem teórico a figura de Sócrates vai então além do que eu acabei de ir lendo como poderia ter outras passagens que mostrassem o mesmo que essa fusão simbólica entre as duas personagens estão sendo aqui aludidas né esse esse segmento essas sessões né ocupam boa parte da extensão total do livro de modo e que é justamente o seu miolo então de alguma forma a relação ah se a crítica é severa para muitos injusta mortais mortais e até ofensiva né e depreciativa em alguma escala por outro lado né o Nietzsche traz o Eurípides para o protagonismo do diálogo e da reflexão filosófica comparável pelo menos este livro ao do próprio Sócrates e portanto ele ocupa e domina as páginas centrais da obra é é interessante que então enquanto eu estava compondo essa apresentação né indo lá ao Roberto Machado a quem nunca é demais prestado devido às homenagens né e eu tive o prazer do Roberto de ser também meu professor nessa minha formação aí como filósofo desde o tempo de graduação né no Nietzsche a polêmica sobre o nascimento da tragédia eu fiz aqui um conjunto de anotações né que o Roberto coloca isso em sequência né reconhecendo igualmente né a o estão me ouvindo? Tudo bem né parece que caiu aqui está uma chuva danada está ok né está tudo bem então sim tudo bem então eu colhi aqui nas páginas 7, 9 e 11 do livro citado né em que o Roberto ele fala olha o nascimento da tragédia é basicamente um livro que apresenta e cita o autor três ideias principais as quais todas as outras estão subordinadas ou seja todas as outras da própria obra estão subordinadas e aí na sequência né isso já está na página exata na página seguinte ou pulando do é 7, 9 e 11 ele diz né as ideias principais são a primeira volto a citar o autor é uma explicação da origem composição e finalidade da arte trágica corto aí aí ele retoma o assunto e expõe a segunda ideia importante de o nascimento da tragédia é a denúncia da morte da arte trágica perpetrada por Eurípides e terceiro movimento a terceira ideia importante do livro é a tentativa de encontrar o renascimento da tragédia ou da concepção trágica do mundo em algumas manifestações culturais da modernidade bom diante disso isso emoldura ou dá quadro a isso que eu estou chamando do protagonismo do caráter destacado que Eurípides possui no nascimento da tragédia e eu diria na obra do Nietzsche como um todo uma figura de grande relevo para a obra Nietzscheana e de qualquer modo isso tal como Machado escreve e eu não estou corrigindo acho que ele está corretíssimo formal e tecnicamente é a morte da arte trágica é perpetrada por Eurípides nas palavras de Nietzsche isso é muito claro e acho que é indiscutível a questão já que eu estou falando de simbolismo de como lida-se e se manuseia o personagem o quanto aí sim que ser perpetrado por Eurípides pode ou talvez deva ser lido como o símbolo maior de uma realização coletiva que quero frisar isso mesmo que de fato seja indemonstrável como eu vi como quase sempre se isso realmente foi assim para o próprio Nietzsche é uma chave de leitura que não só é muito verossímil com relação aos acontecimentos históricos do drama grego tanto no sentido literário quanto no sentido sociocultural já que é uma liturgia é importante relembrar disso e portanto a laicização é de fato letal seria letal a qualquer tipo de liturgia mas que para além disso assumindo aqui então o tal jogo que eu proponho é conseguir fazer ver e eu vou tentar ser breve que é sempre um desafio para mim o quanto que o jazão de Eurípides também é um símbolo dessa aí sim dessa morte da tragédia para usar a expressão mitiana de modo que não é por Eurípides que ela é perpetrada é pelo seu tempo por aquela sociedade pela sua história me ocorreu aqui uma correlação curiosa que é a gente pode ver isso no próprio histórico de vida do Nietzsche o Nietzsche entre várias outras coisas é celebérrimo em função da morte de Deus e às vezes eu digo um pouco também um pouco brincando mas também um pouco acidamente que parece que o Nietzsche resolveu sair por aí com o seu revólver e matou Deus na primeira esquina que o avistou quando o primeiro aparecimento da morte de Deus na obra de Nietzsche me corrija se eu estiver errado se dá na Gaia Ciência e é aí sim indiscutivelmente apresentado como um ato coletivo do acúmulo histórico de um pensamento ocidental que se laiciza progressivamente que chega a coisa em si como incognicível ou seja a morte de Deus vem sendo preparada desde sempre ou desde que Eurípides é Eurípides dentro desse simbolismo de Sócrates é Sócrates e sim por isso na Gaia Ciência no monólogo do Homem Louco sim nós o matamos nós o matamos não Nietzsche Nietzsche é quase alguém que chega e sim um movimento de interpretação arrojado e dizer ninguém percebeu a morte de Deus pois então eu sou o seu arauto eu faço ver aquilo que nós já realizamos enfim esse tipo de fenômeno que acontece com a obra e com a vida me parece me ocorreu agora eu não tinha pensado nisso bastante parecido com o que então Eurípides representa não ele mesmo mas aquilo que está em torno a ele e justo que isso que está em torno a ele como fenômeno coletivo histórico é o que Nietzsche então entre outras coisas está detectando como homem teórico e utilizando Sócrates como personagem tal como Platão o utilizava ele também usa de Sócrates como símbolo e a persona para dizer desse lugar e aí sim e mostra em Eurípides a questão lá do socratismo estético o seu duplo ou a sua máscara ou a máscara que oculta o neonascido demônio que é de fato aquele que fala por ele então aí sim a intencionalidade a particularização seriam se é de fato isso que está em jogo a meu ver ao menos exageros da perspectiva nichiana na leitura e recepção do Eurípides é importante findando essa primeira contextualização do lugar do Eurípides ou que deve a meu ver antecipar algumas considerações a esse respeito o que a gente vê na literatura especializada e eu me disse não um especialista exatamente ou não tenho podido acompanhar o pormenor longe disso a intensa produção bibliográfica a respeito da relação Eurípides e Nietzsche mas daquilo que eu posso conhecer e pelas minhas pesquisas mesmo me obriga ao contato felizmente a gente reconhece nessa bibliografia quase que com honrosas exceções a reprodução especular um reflexo do tal extremismo ou das extremidades pelo extremismo aí sim que formalmente por isso que eu disse o Roberto está certo Nietzsche e Eurípides se distanciam muito mas que se encontram justamente nessa relação então na bibliografia especializada claro o único consenso é o discurso de Nietzsche sobre Eurípides maiormente nesses textos que eu aludi e aqui o que nos interessa mais é o nascimento da tragédia é um discurso depreciativo ou seja a crítica severa ela inclui tons de depreciação da obra de Eurípides inegavelmente com assunções de tomadas de posição inclusive afetivo particulares de preferências de gosto claro fundamentadas em argumentos de modo algum sugerindo o Nietzsche aqui organizando-se em torno a um mero achismo ou o que eu chamo de impressionismo no pior sentido são as minhas impressões como se isso fosse um movimento vago pelo contrário um movimento bastante articulado mas enfim nessa bibliografia há comum que há depreciação chamemos assim e você tem tendências que tem desculpem a redundância tendências interpretativas que tendem a filiar-se ou perfilar-se mais ao lado do próprio Nietzsche mantendo uma posição áspera em relação à recepção da obra do Eurípides ou você tem os discordantes igualmente extremos eu acabei não vou mencionar mas acabei de ler um artigo também por causa disso durante essa semana eu fui levantar algumas coisas que era de um delicismo que está aqui o Nietzsche invejaria porque se a gente vai para a questão sou primeiro a concordar mas isso a meu ver é ignorar muitas bordas e circunstâncias em que essas questões todas estão escritas historicamente seja para a tragédia grega de Eurípides seja para o próprio sentido da obra do Nietzsche mas enfim porque se o exercício for de tentar procurar em Eurípides exatamente aquilo que Nietzsche propõe como interpretação de regiões ou do todo do seu pensamento é óbvio que nós vamos encontrar vários anacronismos várias imprecisões mas que primeiro até no sentido de ciência afeta a todos nós afinal de contas a ciência é algo a quem também pertence uma inevitável historicidade eu costumo dizer não para prejuízo da ciência mas para reconhecimento da natureza da ciência a ciência é a história dos seus erros se fossem acertos absolutos ela não teria movimento histórico então onde está a grande ofensa a respeito de imprecisões que por isso mesmo estão longe de invalidar aí sim a construção de um pensamento que se apoia no simbolismo que por ser se apoia em acontecimentos históricos que deram ao autor nas suas contingências e características também particulares é muito o que pensar e na direção em que ele pensou e aí sim claro o mais é a produção de pensamento que há se pelo menos o nosso critério for a questão da reflexão filosófica propriamente dita bom dito isso provavelmente já me alanguei demais já devia acabar quando estou aqui mais ou menos como falei me interrompam e aí quero dizer também e não é defesa do Nietzsche de novo é um reconhecimento aí sim nesse ponto eu vejo como já me usei o termo figura de exagero e figura de hipérbole porque essa feição do Eurípides e a Adriane também passou por aí que é algo que o próprio Nietzsche percebe mas que todos percebem porque tanto quanto é possível falar de uma materialidade talvez em contexto a respeito dessas coisas de recepção e helenêutica esse é um lugar comum de todos os tempos em relação ao Eurípides ou seja os seus coetâneos e isso reforça a possibilidade de que Eurípides mesmo faça a si essa crítica e já já ao analisar a gente vê em que termos Aristófanes sempre muito citado independente do manejo de seja quem for uma ida à obra de Aristófanes revela coisas que aí sim é outra obra de que eu sou particularmente íntima já há muito tempo não há dentre todas as peças de Aristófanes que nos sobraram nenhuma nenhuma que não ridicularize Eurípides de modo que Eurípides é largamente o personagem central da obra de Aristófanes o próprio Sócrates que está nas nuvens perto de Eurípides não é nada em termos de violência cômica para contra o autor para contra este tragediógrafo em particular então ele habita todas as peças que nós conhecemos e tem duas delas plenamente dedicadas a ele que são as mulheres que celebram as teismofórias em que as mulheres que Eurípides leva à tragédia são ou melhor a mania e a mania reforça em grego a loucura que leva os escolhastas falam disso que Aristófanes teria reticularizado essa mania tanto no nosso sentido quanto já que são próximas de Eurípides representar mulheres tal como ele representava esse é o grande sentido do tema das mulheres que celebram as teismofórias e das rãs em que e notem o Eurípides tinha acabado de morrer o Aristófanes faz uma peça em que ele é ridicularizado no Hades então isso de fato aconteceu o Eurípides morre o Aristófanes tem tempo suficiente para no próximo concurso apresentar essa comédia de as rãs em que Eurípides e Esquilo e aí começam as parecências entre Aristófanes e Nietzsche em alguns pontos a preferência de Nietzsche por Esquilo é a mesma que Aristófanes também expressou também ao longo de todo o seu teatro também tal como Nietzsche ou Nietzsche tal como ele também elogia Sófac mas Esquilo é o maior de todos algo que fica ratificado então na sua invenção cômica que em pleno Hades é promovida uma disputa de Agon entre outros recursos formais da antiga tragédia grega e claro o Eurípides perde todas para o Esquilo de modo que ele é consagrado também no subterrâneo o Esquilo o maior dos tragediógrafos e claro igualmente Eurípides aquele tragediógrafo a ser execrado então o Aristóteles para perdoar para variar não perdoa ninguém nem mesmo depois da morte enfim e na própria crítica aristofânica então eu vou apresentar o Eurípides entre aspas representando a si mesmo mas o teatro cômico grego e a pena a gente não ter mais imagens basicamente nós conhecemos um pouco melhor são os retratos de Aristófanes mostra o Eurípides com os traços que a gente reconhece também parcialmente na crítica nithiana a Eurípides e em outros lugares da literatura grega de modo que também reduzir isso ah então quer dizer que a interpretação nithiana é o Aristóteles não me parece que há bastante convergência portanto desde que Eurípides é Eurípides por parte sobretudo dos seus detratores e foi alguém que portanto às vezes eu penso que o Eurípides viveu uma vida que não foi fácil porque não é só o Aristófanes é o povo ateniense essa peça Medéia ela é fica em terceiro lugar dentro dos três pressíveis portanto o último lugar os escoliastas marcam e registram o quanto que ela foi né é como é o melhor termo ofensiva e rejeitada pelo povo ateniense a sua época então num sentido a gente pode imaginar com alguma se houvesse isso eu acredito que sim vaias e apupos negativos a peça são registrados historicamente então há nessa figura e aí eu volto a Aristófanes porque Aristófanes menciona ao longo das obras todas você vai construindo a colcha de retalho que tem ali indícios de sofística da logografia que era a prática dos logógrafos que são os proto-advogados né que começam a comandar o tribunal os tribunais ateniense e portanto atribui a Eurípides de empregar nas tragédias falas juridiciantes que era algo então que estava muito em voga nisso que é para o próprio Platão e para o Aristófanes e Aristófanes era um democrata né ao contrário dos demais é 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 ateniense né e portanto acusa várias vezes o lagom de Eurípides né de ser não poético ou seja em Aristófanes para usar a expressão que é muito visual seja na obra de Nietzsche seja na crítica literária e teatral desde há muito o Eurípides de fato em regiões da sua obra faz aparecer aquele tipo de fala que habita as praças e as contendas das eternas democráticas e portanto né o o a gente reconhece em Aristófanes a acusação ah isso que era o termo que eu queria recuperar da tal racionalização poética verificável na obra de Eurípides né então para citar por exemplo Albin Lesk né numa obra já tradicional e no melhor sentido do termo e clássica ele vai dizer que Eurípides né em favor justamente dessa sensibilidade por ser um homem do seu tempo e aí sim e de uma geração muito próxima da do Sófegos mas que portanto é um alguém que capta esse espírito e aí sim o novo é levá-lo ao palco mas é algo que está ocorrendo é como se ele não fosse ele não é uma ideia fora do lugar né ele é a expressão talvez máxima ou aguda de transformações profundas que essa sociedade está passando né então o Lesk diz ele não é um sofista claramente não é um sofista mas a sua obra e a sua falha espelhavam o espírito de sua época né nós temos por exemplo eu digo de cabeça tem um aluno não sei se ele está aí hoje o Mário Soto que fez uma monografia recentemente a respeito do Agon entre Tiresias e Penteu nas Bacantes né e é uma peça francamente dionisíaca e isso embaraçou o Nietzsche e aí ele reconhece e elogia as Bacantes sem deixar de fazer as críticas que ele vai manter ao Eurípides em geral né então isso mostra também isso que eu falei não tem uma homogeneidade assim claro prevalece muito mais esse simbólico mas você vê o autor criando fissuras na sua própria interpretação ou exceções eu vou tentar trazer algumas outras coisas mais dentro aqui da possibilidade do tempo então o próprio Aristófanes faz a paródia do Eurípides com esse tipo de jargão e de linguagem claro como é comédia ridicularizando ao extremo essa nova fala insuportável que se fala em Atenas né então se você pega o Agon entre Penteu e Tiresias você vê claramente e não é só em relação a Esclo e Sófocos em relação aos fragmentos trágicos que nós temos você pega qualquer outro tragediógrafo e você pega a poesia grega de um modo geral ela não se expressa daquela forma então aquilo realmente agora outro exagero seria crer que Eurípides só se expressa assim por isso que eu falo de regiões não só da obra como um todo mas em situações estratégicas que correspondem a meu ver a economia dos próprios dramas de Eurípides porque não são todos os personagens de Eurípides que falam assim então como é que ele maneja situa e torna precisa a articulação da voz que é uma voz cuja locução é distinta e sim da tradição poética grega e que aí sim seja um sentido freudiano de sintoma ou de intencionalidade própria Eurípides ele dá vazão né e de novo eu não estou aqui para interpretar o sujeito Eurípides mas os fatos de obra por um motivo ou por outro isso aflora na obra dele como não aflora até então pelo menos na de ninguém né então é essa racionalização poética que eu disse né e aí com isso eu cito por exemplo só como referência né o Knox o Steele por exemplo no Cambridge History of Classical Literature volume 1 página 319 eles vão usar dessa mesma expressão que é portanto em larga escala consagrada não são Nietzscheanos mas que é o cerne da crítica de Nietzsche a Eurípides aí sim na proposição de que Eurípides era uma tradução artístico-estética contra a arte contra a tragédia porque no fundo era movido por uma voz filosófico-científica dos novos tempos e aí sim é uma tomada ali de valoração radical do autor que isso é o fim da tragédia ó que lamentável né enfim portanto se isso tudo tiver né é ah e é importante dizer o Aristóteles parodiava paralelando e quando eu falo de sofística é importante né essa coisa de sofística e filosofia é uma construção do drama platônico em Aristófeles o Sócrates é sempre sofista o Górdias é sempre sofista o Eurípides é sofista nunca se fala em filósofo né então isso é uma conquista platônica posterior não é que não existisse em filósofo mas ali naquele tempo parece que a expressão ou pelo menos a representação dramática disso que a gente passa pelo termo sofista e pode ser até por incorreção do Aristófeles ou do teatro grego ou de forma irônica na sua representação mas o termo sempre é sofística o Sócrates é apresentado inclusive não como maior dos filómetros mas como maior dos sofistas né há uma outra peça pouco referendada nesse sentido em que a cabeça de Sócrates Górdias e de Ágora de Melo é pedida e vendida a 40 mil dracmas por Aristófeles e os três acusados de ateísmo isso aí 40 anos antes sei lá 40 anos de falar não sei me vê esse rumo mas muito antes da própria condenação de Sócrates e muito antes de Platão ter maturidade para erguimento de qualquer obra né enfim portanto a primazia da razão não seria apenas um sintoma de Eurípides é um espírito de época que atravessa as épocas inclusive até os dias atuais e aí sim o próprio Nietzsche é defensor dessa ideia né com essa hipertrofia da razão e do correlato racionalismo como um aspecto da progressão histórica daquilo que então começava ali seminalmente e que teria se radicalizado ao longo da história do Ocidente né Eurípides então nesse caso espelharia esse proto-racionalismo grego e o espelha aí sim eu vou entrar com essa proposta por exemplo na figura de Jasão então repetindo a ideia de que aquilo de que Nietzsche se serve em Eurípides para usá-lo como símbolo e atacar aquilo que ele representa é um movimento parecido com o que o próprio Eurípides teria feito se eu tiver o mínimo de razoabilidade aqui é através da figura de Jasão né a questão antes de chegar a uma descrição mínima de como Jasão desponta na peça Medéia é acho que essas anotações acho que eu já antecipei só dar uma olhadinha aqui se me faltou algo né que essa ideia então de que a medida e sim talvez a medida do Nietzsche seja o excesso mas a imagem da máscara de Sócrates ser um ventríloco de Eurípides como já mencionei é sim uma figura de exagero uma posição talvez eu estou defendendo o simbólico mas que pode ser personalizada particularizada sobre um sintoma e uma realidade que é geral e coletiva né é importante lembrar em algum momento por outro caminho eu dei nesse mesmo lugar se não me engano em Diódia e Laércio nós temos o relato como em outros setores né ou regiões da doxografia sobre esses autores de que então até isso talvez o Nietzsche esteja colando dos antigos porque há a fundamentação nos relatos biográficos nos comentários doxográficos de que né havia essa fofoca na antiguidade já na antiguidade de que Sócrates é quem escrevia os as peças de Eurípides que eram grandes amigos Eurípides inclusive é geralmente referido na doxografia da antiguidade como o primeiro homem a possuir uma biblioteca particular é um meio de letra já no sentido para nós moderno já que sempre quando a gente estuda essa relação aparece desponta a sempre controvérsia e muito discutida modernidade ou mesmo modernismo de Eurípides né já que ele se destaca tanto ali como o desigual né enfim é é interessante pensar e o Nietzsche declarava que o livro preferido dele de toda a literatura antiga era o de Oslo Aedes era o livro de cabeceiro enfim então tudo isso é para contextualizar que essa boa parte dos termos não no sentido de nomenclatura nem muito menos dos afetos mas dos termos que orientam e são diretriz da crítica de Nietzsche na recepção na recepção na crítica de Nietzsche a figura né e a obra de Eurípides ela é próxima dos aspectos com que desde o seu próprio tempo Eurípides sempre foi atacado vamos colocar assim né e é também então dei aqui contextos da própria antiguidade poderia seguir com outros vários né mostrando que há essa construção já no período antigo mas o Nietzsche também acaba sendo receptor de uma tradição de comentários aí sim recentes no tempo histórico em relação a ele o próprio Nietzsche que é portanto né esse Neugeborner aí que ele fala né isso está presente na recepção e interpretação dos irmãos Schlegel então o romantismo alemão tem uma repercussão forte desculpa só um instante na imagem ou na construção de imagem que o Nietzsche faz em relação ao Eurípides né porque nós vemos por exemplo as mesmas características na interpretação dos irmãos Schlegel no Herder no Winckelmann que como vocês sabem é um crítico né ou sobretudo um crítico de artes plásticas a quem então muito desse romantismo alemão e o pensamento de gente são devem em termos de interpretação e influência a imagem que ele vai fazer dos antigos gregos em geral e Eurípides não vai ser um nome esquecido nessa grande representação germânica da antiguidade grega que é ela mesma né pessoal que estuda aí sobretudo pré-socráticos e poesia épica lírica sabe bem que o próprio Nietzsche sendo filólogo é essa tradição que ocasiona o boom filológico germânico que vai dar em Dius vai dar em Fuleborn vai dar o próprio Vilamovitz né então essa Grécia germânica tanto presente na arte do romantismo como no idealismo alemão e nos procedimentos da Humboldt por exemplo é muito marcante na tradição alemã e nesse aspecto Nietzsche é apenas mais um e é óbvio que sua recepção é tingida pelas cores desse fenômeno germânico de interpretação e mesmo até de êmulo da sua própria filosofia pensamento e cultura de época então isso é também importante colocar aqui né porque vejam é um trabalho como Nietzsche gosta de fazer né ou gostava de fazer me lembra dizendo de genealogia de como o próprio autor portanto tem matéria-prima para edificar e aí não é o que eu estou tentando dizer aqui agora não é com que grau de correção em correção edificar o seu Eurípides o que de novo eu acho interessante sempre pensar vale para o Nietzsche vale para nós o nosso qualquer um sempre é nosso nós o matamos né é uma construção coletiva igualmente histórica cujo personalismo ou particularidade a meu ver me parecem estar inscritas mais na ordem da figura ainda mais quem está lidando com o teatro da figuração e do símbolo então eu já devo ter né que excedido todo o tempo eu vou fazer um movimento mínimo de conclusão falando quando eu falei breve do Jasão que se eu for para o texto mesmo vai ficar isso eu já esperava que não daria para fazer né mas antes então de chegar no Jasão tudo isso que eu chamei do contexto genealógico das possibilidades de ter construído a figura do próprio Eurípides pautada em vários retratos similares ao longo da história desde a antiguidade grega né mostra que o caráter inovador e moderno de Eurípides né é é sempre confirmado seja na antiguidade seja no tempo do Nietzsche e seja posteriormente a isso então esses mesmos que por exemplo são muito ácidos com relação aos terríveis erros cometidos pelo Nietzsche a começar pelo próprio Bilamovitz né eles reconhecem que há toda essa singularidade e ruptura na obra de Eurípides e portanto ele ali é um ponto de virada acho que a desigualdade aí sim tá na questão da valoração disso né em que de fato em Nietzsche predomina como eu disse uma depreciação já que a sua filosofia tá comprometida com a proposição do trágico e do dionisíaco é óbvio que a constatação de uma morte da tragédia que pro historiador do drama é apenas a morte da tragédia ática e a sua substituição por outra forma dramática as coisas acontecem assim na história são hipervaloradas por Nietzsche diante desse outro critério né enfim e aí eu gostaria de citar só dois estudiosos de quem eu gosto muito que vão ambos reconhecer digamos assim a distância a incongruência do Nietzsche em relação ao Eurípides ele mesmo mas que de alguma forma mantém esse lugar de muita similaridade de muita similaridade não de muita singularidade do Eurípides e aí sim subtraindo-se aquilo que o Nietzsche não exetou não sei se estou me fazendo entender são compromissos de uma filosofia que é também uma ética né que aquilo que então talvez até exageradamente sobejasse ou sobrasse em Nietzsche que é um posicionamento valorativo né e esses por exemplo é o caso do Snell do Bruno Snell né na descoberta do espírito né e da Jaqueline Romilly por exemplo em que no caso da própria Romilly ela vê isso mais ou menos como eu estou aqui também tracejando né que traços literalmente tracejando traços do Eurípides Nietzscheano se mostra sim mostram-se sim é certeiros em relação a obra de origem claro esses traços né demandam uma depuração aí sim dos interesses outros da performance literária do compromisso filosófico de Nietzsche para atender o que seriam os critérios nossos ou deles de uma maior ou pretensa objetividade em relação a obra de Eurípides bom juro o movimento final o jazão de Eurípides né eu tenho entre outras coisas então até se houver interesse tem um texto né publicado no aviso que é Amedede Pasolini e a tragédia do homem ocidental já que Amedede Pasolini é uma interpretação do drama original de Eurípides o jazão portanto de Eurípides estaria coincidente seria mais uma figura desse tempo desse tipo né um personagem um caráter que Nietzsche designou como o homem teórico né ou seja aquele para quem o otimismo da razão né nesses termos que Nietzsche vai se expressar a crença nas suas potências como aquilo que soluciona e com isso faz derrocar a sensibilidade e as tensões trágicas né enfim o paradigma inicial dessa dita por ele Nietzsche metafísica socrática platônica que abre essa hipertrofia da razão como possibilidade sucessiva e progressiva do desenvolvimento histórico do pensamento da cultura ocidental está e tem traços características semelhantes ou seja identitárias com os traços com que jazão jazão não eurípides apresenta o seu jazão né e aí o movimento final é porque então Alexandre você que então defende defendo mesmo uma distinção entre diretor e personagem vai aproximar a personagem o diretor nesse caso ou seja de que eurípides essa é a proposta mais ousada seria ele mesmo um jazão a diferença seria que eurípides tem também tal como Nietzsche um tom de lamento em ser jazão um tom de lamento ao ver ser irremediável a situação desse novo homem grego tão paradigmático para um futuro histórico ele não tinha como prever até porque jazão não cometem mais profecias nem tem evidência aí essa é a grande oposição não só masculino e feminino mas sim muito designativa e simbólica mente decisiva que o feminino representado por Medea na peça homônima ela representa um mundo arcaico isso é claríssimo na peça um mundo ruído e desaparecido pela como vou dizer assim pelo levantamento cada vez mais radical da figura eu já estou usando no sentido simbólico dos jazões desses novos tempos e notem mesmo se colocarmos as coisas em termos de patriarcado estamos falando do que seria uma radicalização aí sim não apenas o fim mas o que ele representa e simboliza aqui sem deixar então de ser tangivelmente histórico há Medea como figura da magia do sortilégio do irracional e olha quanto tudo isso é muito sedutor para a filosofia de Nietzsche do irracional dos deuses os mais primevos não os deuses olímpicos os deuses que circundam Medea e que pertence à linhagem da qual ela é descendente ela tem sangue divino são deuses arcaicos eles não pertencem à segunda geração olímpica então nós temos ali o manejo intencional da parte de Olípedes de ver e apresentar Medea como um mundo antepassado e já passado ruído mas de enorme potência que é soterrado por jazão jazão então que formalmente quem estuda tragédia sabe como essa exposição foi mais tragédia não é o herói da peça o herói da peça é Medea as nossas dificuldades de poder entender uma heroína numa liturgia ser aquela que mata os seus filhos interfere decisivamente na compreensão da obra inclusive para os especialistas assim eu me atrevo a dizer isso porque me parece como a muitos outros também em contexto que a heroína é Medea já que jazão é apresentado e também para isso serve seu racionalismo na prática política como a figura decadente algo que habita muitas palavras do ritmo a figura decadente e perjura e portanto ímpia só para vocês terem uma ideia a impiedade por perjúrio é equivalente na tradição grega ao assassinato a gente tem então a gente tem dificuldade de ver a gravidade de um perjúrio porque o que vai acontecer formalmente com o jazão é que por causa de um perjúrio a punição a ele é a performance de Medea e isso não é um plano dela isso é um plano dos deuses é uma peça em que os deuses se voltam contra os laicos e aí sim é claro que o jazão vai ser laico e o que aconteceu com a peça os jazões vai a uma peça é uma peça francamente rejeitada porque não é possível fazer o elogio de Medea no nosso tempo é tudo que é o mais abominável ritos sacrifícios para essa nova sensibilidade claro ainda muito em voga para boa parte daquele público mas o público radicalmente popular vai a essa peça especificamente da qual a gente tem relatos bastante seguros a respeito de uma recepção muito negativa pelo atrevimento em apresentar o que ele apresenta então é uma figura decadente perjura ímpia notem que impiedade é a mesma acusação formal que recai sobre só a condenação ele é apresentado como uma figura politicamente venal e portanto representante do venalismo político marcado pela fala e aí vem o Aristófeles registro cômico a fala dos demagogos dos psicofantas e do que ele entende de ser os sofistas pois razão então quando eu falei os usos das técnicas juridisantes da logografia de época não estão em toda a parte em Eurípides está uma fala de Josão por exemplo nessa peça então isso é o que isso então quer dizer e como que isso é o que mata Medéia ao matar os seus filhos a gente pode discordar do Eurípides mas é concreto a peça defende que quem matou os filhos não foi Medéia foi Josão por esse perjúio porque obriga os deuses a puni-lo por isso e sim Medéia pelo seu passado com ele terá que pagar inclusive com a situação terrível de ser ela e aí no assassinato é sacrifício ela vai ter que sacrificar os filhos e essa é a sua produção mas ela é a que obedece os deuses porque para ela ainda há deuses para Jasão não então a propalada ausência dos deuses ou a rarefação dos deuses no teatro de Eurípides que é algo que também é muito referido e que o Nietzsche também sublinha ela é situada de forma milimétrica não é dele é de personagens que representam essa possibilidade e o fato mesmo de Eurípides ver isso significa que ele tem consciência do que está acontecendo e de alguma forma se sabe aí que está ser Medéia eu não tenho como ser ninguém retroage a história a ponto de recuperar as suas impossibilidades a peça é toda derivada de um lamento de algo aí sim da horda magia do sagrado do irracional do feminino dos ritos que se do símbolo e não do do Diabolon que vai ser o futuríssimo diabo na tradição cristã que é consequência dessa racionalidade do tipo de raciocínio que aí sim degradado e degradante é praticado inclusive em termos de cálculos de domínio econômico porque que ele perjura porque ele quer ser rei e a ambição política ofende a lei constituída dos deuses porque afinal de contas Jesus não teme Deus entretanto Medéia está ali ou melhor Eurípides está ali para dizer que os deuses sim são potências punitivas ainda em voga e ele é vaiado ao fazer isso ele é vaiado pelos razões então essa figura descrente da magia do feitiço do irracional que é tudo isso a que Nietzsche batizou e nomeou como dionisíaco ele é incompatível e por isso ele abandona sua até então esposa com a indomável Medéia ela sim uma figura na termologia mitiana e talvez da própria tragédia grega dionisíaca e ele é representado e dito várias vezes o seu ser viciador e texto de Eurípides não é nenhum favor de interpretação de tradução afinal de quando a palavra déspota é grega ela diz não só do jazão mas dos jazões que eles são déspotas do nosso corpo isso é texto então essa figura lá incisada de cálculo e calculista com uma degenerescência das possibilidades do raciocínio e da razão pretensamente comedido porque ele pratica a desmedida da razão que é enfermiça e causadora das atrozes dores que o enredo vai mostrar e nós talvez por pertencermos a uma tradição inclusive de comentários bastante jazônica temos dificuldade de reconhecer isso em texto de Eurípides porque afinal de contas esse arcaico ali lembrar da recepção negativa parece que já não tinha lugar então é esse arcaico aí a minha proposição que é a tal morte da tragédia é um desaparecimento paulatino mas que vai se efetivando e o Eurípides parece ter sido o seu maior tradutor no seu próprio tempo e nisso então do que ele representa ou como ele apresenta jazão e eu vou realmente tentar aqui agora finalizar em que então tem essa figura do arcaico divino para um lado e o pragmático racional e moderno do outro na oposição teria sido o Eurípides o primeiro a representar e a detectar de forma severamente crítica baseado nos seus enredos especificamente a meu ver na eloquência da sua medéia aquilo que o Nietzsche está acusando claro com outras cores com outros tons mas que portanto a despeito mas sem negligenciar as diferenças mostra identidade com aquilo que o Nietzsche vai propor e por fim vou ler aqui uma conclusão mínima em que eu cito eu estava falando mostrei aqui que não é exatamente homogêneo mas são pequenas exceções mas no fim de vida tem um póstumo do Nietzsche em que ele diz curiosamente boa parte do que eu estou propondo do que é sabe tudo que eu falei do Eurípides foi ele quem disse então antes de eu chegar aí e revelar o conteúdo desse comentário póstumo como conclusão digo que aquilo portanto que Nietzsche critica em Eurípides podemos imaginar que é em algum grau como eu fiz sempre o mesmo ou semelhante ao que Eurípides critica em si mesmo como apenas mais um homem do seu tempo mais um jazão porém o jazão talvez ciente disso em que Medéia são figuras do passado deslocadas impossíveis e os homens todos ou mais ou menos todos um certo grau maior ou menor do ícone jazônico que Eurípides nos oferece a exceção que Eurípides protagonizou na história do drama e mesmo da cultura grega é uma exceção talvez por tê-lo sabido e saber irrecuperável a tal retroação a esse passado perdido retroação que seria talvez romântica demasiado romântica para esse aí sim para esse trágico alemão que tanto torceu o nariz para a obra de Eurípides mas talvez como eu estou propondo reconhecendo nela movimentos efetivos que lhe são pertencentes e aí termino aqui com uma tese entre muitas aspas que o próprio Nietzsche que entra nesse fragmento posto parece ter reconhecido isso de que Eurípides viu isso antes dele é o mais injusto isso está na mesma obra completa do Colli Molinari no volume 14 página 100 isso é um Nietzsche falando sobre Eurípides é o mais injusto desconhecimento considerá-lo como a raiz e a causa dessa decadência leia-se da tragédia ele é muito antes o primeiro que a reconhece e procura combatê-la em meio às contradições dos assim chamados eruditos de seu pé bom gente me perdoem os excessos vocês não me interromperam acho que eu me excedi de fato mas eu fico então por aqui muitíssimo agressivo já pela generosidade de vocês um abraço obrigado Alexandre belhante como sempre é um prazer imenso sempre ouvir você muito obrigado olha então acho que nós podemos abrir para algumas questões nós voltaremos daqui a pouco às sete para a palestra da Rosa palestra de encerramento mas temos um tempo para algumas questões já temos aqui leia para mim Breno ou José por favor onde é o André o André escreveu uma pergunta para os dois conhecendo os cursos e textos preparatórios de Nietzsche assim como as obras de Aristófanes e Eurípides poderíamos dizer que Nietzsche não é tão arbitrário como em O Nascimento da Tragédia Leva a Crer você quer falar logo você está mudando desculpe eu me perdi aqui um pouco para achar o microfone posso mas quer começar Adriane eu posso falar rapidinho eu tenho que dizer muito rápido eu aproveito já em greno também uma coisa que eu queria falar em relação a tua apresentação que eu adorei assim de verdade super muito, muito boa brilhante mesmo adorei e acho obrigada André também que saudade de você obrigada pela pela pergunta acho que essa pergunta me conecta com uma coisa que eu estou pensando o tempo todo que o Alexandre está falando que é uma coisa que você André também disse lá no seu na sua apresentação de segunda e que está presente no NIT ainda que rapidamente mas eu acho que embora esteja rapidamente colocado não é de pequena importância uma coisa para a qual o NIT está atento que é o seguinte ele diz e você falou isso claramente o socratismo é anterior a Sócrates nesse sentido não sei nem como dizer isso mas essa tendência que Sócrates encarna e que Eurípides encarna é uma coisa que se anuncia silenciosamente na Grécia o Nietzsche está atento para isso no nascimento da tragédia fala rapidamente fala disso de uma forma mais acentuada mais detida no crepúsculo dos ídolos naquele capítulo problema de Sócrates quando ele faz aquela análise mais assim de caráter genealógico então é interessante falar desses aspectos fisiológicos presentes no Sócrates e mostrar que ainda que o Sócrates seja essa essa coisa estranha está me faltando a palavra a palavra fugiu da cabeça mas esse ser esquisito com essa razão hipertrofiada ele é capaz de farejar e aí isso vem desse conjunto instintivo desregrado ele é capaz de farejar essa decadência que se anuncia por toda parte e a perspicácia do Sócrates teria sido transformar isso que é a doença em remédio a impressão que eu tenho é que o Eurípides como Alexandre mostrou perfeitamente assim como Nietzsche ele consegue colocar uma espécie de microfone na sua obra e dizer olha isso aqui se anuncia isso aqui se anuncia olha aqui o que está acontecendo e ele cria um personagem ele coloca isso encenado no palco então você diz será que o Nietzsche não é tão arbitrário como o nascimento da tragédia leva a crer eu não sei se ele chega a ser tão eu não sei se o Nietzsche do nascimento da tragédia soa tão arbitrário nesse sentido na medida em que ele de alguma maneira está atento está atento para isso e mostra que o Sócrates ele é a encarnação de uma tendência anterior quando ele diz o Socratismo é anterior a Sócrates ele é a encarnação de uma tendência que ele talvez seja da qual ele talvez seja uma figura exagerada mas que ele alardeia e aí não sei se exatamente como Eurípides mas talvez a gente pudesse colocá-los no mesmo plano ele consegue fazer do problema o remédio nesse sentido mostrando para os gregos a razão como solução a doença o próprio veneno como remédio é isso que eu queria dizer mas eu vou aproveitar rapidinho para pegar uma carona antes do Alexandre responder para dizer quando a Tereza fez o convite eu estava super na dúvida sobre o que eu ia falar e ainda bem que eu escolhi essa temática do Platão porque quase que eu escolho falar da semelhança das particularidades das aproximações entre o Nietzsche e o Aristófanes no Nascimento da Tragédia uma leitura que eu tinha feito já do Nascimento da Tragédia à luz das nuvens e das rãs ainda bem porque senão ia ficar uma redundância aqui claro que eu não não teria ido lá nas fontes tão brilhantemente como você foi mas a gente ia ficar muito falando da mesma coisa ainda bem mas eu queria te perguntar também Alexandre pegando uma carona como é que você vê esse movimento do Nietzsche dos textos preparatórios para o Nascimento da Tragédia de recolher a referência ao Aristófanes ele não fala ele não dá a fonte mas no texto preparatório está lá ele cita nominalmente o Aristófanes como é que você enxerga isso o que você acha que está por trás desse recolhimento do Nietzsche e agora me escapou uma outra coisa depois se eu lembrar eu falo para também dar oportunidade para outras pessoas tá obrigada obrigada André ótima questão questão difícil na verdade mas também agradecendo André pela colocação também pelos comentários pude dar uma olhadinha aqui obrigado André no meu caso dessa questão quanto à relação à arbitrariedade eu acho que a minha fala ela acaba sendo clara ao insistir nessa ideia da gradação da figura de exagero da hipérbole e disse acho que claramente que sim não é difícil apontar tais exageros quando você vai às tragédias não só no caso do Olímpico às fontes do Nietzsche e você vê movimentos ali que para certas sensibilidades inclusive a minha pisoteia um pouco o terreno que ele começa a manusear só que como eu frisei esse não é o único modo e critério para com que a gente lide com uma determinada obra é uma obra no sentido antigo grego a obra do Nietzsche é uma obra poética inventiva em algum grau ela necessita e demanda esse abuso é isso que eu quis chamar como um elemento constitutivo seja da literatura e até da retórica com que a obra se movimenta e também por esses aspectos talvez a obra do Nietzsche seja mais do que sei lá a média das obras ela tem o que para uma outra sensibilidade que eu diria jazônica ela é muito repleta de movimentos contraditórios e incoerentes de alguma forma ele é crítico sempre foi crítico desse tal imperativo de coerência então eu acho que as coisas se escondem na medida que elas se escondem elas se revelam também nesses manejos que são singulares justamente porque é o predomínio de um hábito de um culto inclusive como forma de expressão que não consegue reconhecer que estamos distantes de finalidades de antes desculpe de finalidades distintas e portanto distantes então se o meu compromisso é por exemplo estudar o Euríbe é claro que eu vou ver imprecisões na interpretação mitiana assim como eu vou ver acertos naquilo que aí sim são lugares assim do cerne mesmo não apenas da obra do Euríbe é isso que eu chamei de simbólico mas do contexto da época e aí sim o quanto que esse contexto de época e aquela história pôde propiciar o próprio Nietzsche tanto aquilo do que ele mais teve sabor como é daquilo com que ele teve imensos dissabores também então a situação dele na recepção é para variar uma situação também é lagônica mas portanto eu acho que a arbitrariedade ela tem que ser entendida se ela existe se a gente for decidir chamar assim é a meu ver de acordo com essa magnitude que eu estou chamando o uso do exagero da hipérbole e portanto sim de excessos interpretativos mas que revelam um compromisso outro mais ousado mais arrojado talvez mais ambicioso e pretencioso do que aquilo que é a tradição de comentários e reconhecimento seja no sentido de interpretação de literaturas filosóficas ou artísticas para ficar nesses dois nesses dois termos então portanto aquilo que então também quando se quer entender com a arbitrariedade a absoluta falta de critério mesmo que acabei de mencionar sem dar nome aos dois um artigo muito hostil isso me parece um pouco ingênuo como se o nosso modo de procedimento historicista acadêmico moderno fosse o único modo de procedimento possível para lidar com o pensamento alheio o próprio Platão por exemplo o mesmo de Diógenes Laércio faz o Sócrates de Diógenes Laércio e Diógenes Laércio é um doxógrafo é um coletor de relatos sobre acontecimentos históricos a gente sabe que em larga escala também são ficcionais mas o Diógenes Laércio mostra um Sócrates que num dado momento exclama ao ouvir a leitura de um diálogo platônico nossa quantas mentiras esse jovem me faz dizer então esse tipo de relação abusiva o quanto que Platão usa Sócrates sem o movimento de tentar contemplar o Sócrates histórico na perspectiva seja positivista ou historicista do termo e portanto o Nietzsche que era um acérrimo crítico a todo tipo de positivismo jamais intentaria sequer intentaria o mesmo portanto a possível arbitrariedade que eu prefiro ler como excesso ela está presente em Alemanha inclusive ele usa esse termo Agnestiskeit tem a ver com o compromisso de criação poética do seu pensamento e não dá para avançar gostemos ou não só estou descrevendo uma coisa não dá para avançar mata dentro sem pisar na grama senão a gente cai no idealismo no pior sentido do termo então acho que a questão do propósito tem que ser sempre referida para a gente mediar e medir essas situações agora Adriane espero ter atendido minimamente André e agradeço mais uma vez a sua questão me parece justamente difícil porque é aquilo que eu falei é muito difícil e a particularidade subjetiva diríamos nós do autor e saber porque ele esconde o Aristófanes será que ele e até é engraçado não sei se é mas nós sabemos nós sabemos que o único filósofo grego que Platão o dramaturgo não menciona é Demócrito aí você vai na doxografia o que se diz a respeito disso que ele não queria usar ele como personagem para não dar luz àquele que ele julgava dizem muito o grande rival alguém que concorresse com a sua magnitude então ele cala Demócrito no seu teatro a gente pode conjecturar ou de conjecturar porque isso é palpável a não ser que a gente descubra uma carta alguma coisa dessa natureza é difícil defender que Nietzsche tenha feito um movimento de obliteração da figura do Aristófanes para manter um posicionamento como se fora seu ou exclusivamente seu mas pode ser de qualquer modo esses textos anteriores o Aristófanes é mais referido e no Nascimento da Tragédia salvo o erro ele é citado apenas uma única vez tem uma passagem que ele menciona o Aristófanes mas o mais importante também ao longo da obra a gente vai vendo como o Aristófanes por exemplo eu digo isso nós que estudamos Platão o Aristófanes é um personagem centralíssimo da obra o tempo inteiro hoje e tudo isso é muito material o drama platônico refere passagem da obra do Aristófanes em vários dos seus diálogos são citações ele é enfim um personagem não digo da mesma estatura ou da mesma função que o próprio Sócrates no teatro de Platão mas está dentro do rol das personagens principais do pensamento platônico a pergunta é o que que Platão e todos que se debruçam sobre esse tempo sempre necessariamente isso sim eu acho mais palpável e fértil que é sempre necessariamente tem que se haver com Aristófanes e até esse dado que eu dei aqui que desses autores todos que nós conhecemos estudando o único democrata é Aristófanes esse é um dado que tem sido a minha via negligenciado todos os demais são aristocráticos inclusive o Nítico pelo menos nesse sentido antigo grego mas enfim fica muito difícil embora muito insinuante por isso que eu ia te responder no sentido também direto que o que que legitima essa ocultação digamos da figura do Aristófanes no nascimento da tragédia se a gente é obrigado a reconhecer que ele está ali agindo muito nas coincidências que eu acho que não são meramente casuais entre certas apreciações e considerações do Nietzsche e aquilo que a gente vê eu reconheço nas representações das comédias de Aristófanes eu posso só fazer um pequeno comentário não eu concordo com você no certo sentido concordo sim e só uma coisinha realmente né ele só faz uma referência nominal ao Aristófanes no nascimento da tragédia e eu acho que talvez nessa referência também tem uma pequena pista ali que a gente talvez possa perseguir para pensar nessa ocultação do Sócrates e a tragédia para o nascimento da tragédia do nome do Aristófanes né que ele diz assim eu acho tá tô tentando reconstituir aqui não minha memória tá bem ruim eu acho que ele fala que a tradição de pensamento não pode abrir mão de Sócrates mas que com com Aristófanes ok né que o Aristófanes ficou para a tradição né relegado como um devasso aos sebíades da poesia né como se a tradição de pensamento que tenta colocar a filosofia nesse lugar de destaque em relação às artes né não pode abrir mão de Sócrates isso de modo algum mas em relação a Aristófanes dá para degradar a imagem de Aristófanes e ele fica então largado como um devasso aos sebíades da poesia né a impressão que eu tenho é que talvez assim o Nietzsche esteja nesse momento do nascimento da tragédia buscando um tipo de aceitação que o Nietzsche Maduro vai da qual ele vai abrir mão completamente né mas ele está tentando chegar nesse terreno ali da filosofia acadêmica ele está ele está na Universidade da Basileia dando aula de filologia tentando assumir a cátedra de filosofia e a coisa não consegue então é como se no mesmo modo que o William acho que ressaltou aqui né e eu concordo até com o que ele disse que a adesão do Nietzsche à metafísica kantiana e chopper-rauriana ela não é total né ela se dá através assim de um instrumental talvez mais terminológico até do que teórico né conceitual propriamente parece que o Nietzsche quer explicitar parece que ele força mais a barra para explicitar uma certa proximidade com Kant e Schopenhauer né e ele investe nesse movimento e contrariamente a isso parece que ele busca ocultar um pouco mais essa afinidade que na minha interpretação é ainda mais profunda com Aristófanes eu acho que o pacto que ele faz com Aristófanes para criar a imagem negativa de Sócrates e de Eurípides na minha opinião é mais profundo do que o pacto que ele faz com Schopenhauer e Kant para desenvolver a ideia da metafísica de artista dele né então a impressão que eu tenho é que ele faz esse movimento assim de ocultar tendo em vista determinados objetivos que o jovem Nietzsche tem em relação à academia e dos quais ele abre mão completamente logo depois né não sei é uma pista sei lá fica para um possível debate também obrigado obrigado nada e eu agradeço os comentários também só para dizer que de fato concordo acho que uma pista interessante se pensar de fato e com as demais considerações eu concordo e aí especificamente com relação a isso de na pista que é dada né então ah mas o Aristófanes dá para deixar de lá eu acho interessante porque não dá para fazer consórcio porque é como se ele de alguma forma tanto se vitimasse pelo mesmo motivo mas reconhecesse que a tradição de recepção da própria a comédia ela passa historicamente como sendo um subgênero dramático diante da tragédia né é um peso que ele pesa inclusive talvez desde a própria origem lembrar que os próprios festivais tinham muito mais tragédias do que comédias e mais de qualquer modo para a vida política né era uma crônica diária a comédia grega a tragédia em algum grau também é ao contrário também de quem exagera a sua sacralidade né mas ela tem uma potência e um poder político muito imediato direto e determinante a ponto do Platão dizer quando o tirano de Siracusa o Dionísio de Siracusa dizer que ela com alguma mordácia no fundo a ideia é essa que Aristófeles é o rei da democracia ateniense e para variar Platão está sendo certeiro né então no passar do tempo histórico aí sim talvez dessemelhante mesmo que a gente veja na própria origem talvez a comédia como subalterna a tragédia mas completamente decisiva nos ritos da política ateniense né mais influente talvez pelo menos de modo explícito direto do que do que a tragédia né é a comédia que mata Sócrates e isso de fato acontece né depois com a vida imitando a arte né aí no sentido literal né então o decurso histórico foi apagando a proeminência e o poder da tragédia e aquela tragédia aquela tragédia não desculpe da comédia e aquela comédia tão corrosiva ao tornar ridículo seus opositores quem diria historicamente é ridicularizada olha basta lembrar que talvez o que o ministro esteja mencionando é uma coisa que nos atinge até hoje eu conheço especialistas seja em Platão olha o que eu acabei de dizer Aristófalo figura central em Platão conheço platonistas que se recusam a ler Aristófalo porque ele é um cômico mas falam isso explicitamente na academia 2022 no mundo inteiro felizmente acho que é um movimento minoritário mas tem eu não leio cômico eu não perco tempo com o cômico e você engole o Aristófalo no mau sentido você salta o Aristófalo porque afinal de contas comédia não conta então talvez por isso uma coisa não sei se estou me fazendo entender essa pista que você deu é interessante o Nietzsche estaria detectando um dado que não interessa o quanto que ele corresponde à pretensa verdade histórica daquele momento mas assim há uma outra verdade igualmente histórica que é a marginalização da comédia como subgênero ainda mais para a reflexão filosófica o que se quer com isso então quem diria o grande Aristófanes ele vai ser periferizado se a gente pode dizer assim na história da recepção não é só da obra dele mas eu diria da comédia como um todo na história do drama nós temos aqui mais uma questão mas eu chamo a atenção para o fato de que nós temos um pouquíssimo tempo e eu vou por favor ler a sexta questão é a questão dos dois mas eu pediria a Adriane e a Alexandre que se pudesse responder o mais breve possível então é a questão do Ismael Assis eu tinha uma questão que eu queria fazer também mas não sei se que coisa eu mando no privado para o Alexandre depois converso com ele vamos lá para os dois a crítica Nietzscheana tanto a Eurípides quanto a Platão o que diz respeito à arte trata de uma espécie de procedimento diagnóstico de Nietzsche como um instrumento metodológico respondendo muito rapidamente eu diria que sim e sobretudo eu até mais ou menos indiquei isso ainda pouco sobretudo no Nietzsche mais maduro no Nietzsche mais tardio quando no Crepúsculo dos Ídolos por exemplo que ele faz uma espécie de genealogia aplicada mesmo à figura de Sócrates ele revisita a crítica do nascimento da tragédia no fundo e acha-se que a mensagem é rigorosamente a mesma Sócrates como um decadente Sócrates como um indício assim do começo do fim essa ideia de que aquilo que foi celebrado como um momento áureo do pensamento grego seria para o Nietzsche o começo de um momento de um longo processo de decadência que aí na visão do Nietzsche mais maduro se enraiza ganha projeção e profundidade com o cristianismo até chegar o momento da modernidade e tudo mais então eu acho que ali no capítulo o problema de Sócrates a metodologia da genealogia ela é claramente exposta claramente colocada quando ele revisita a crítica do nascimento da tragédia e rediz ele diz novamente rigorosamente a mesma coisa que ele já tinha dito sobre Sócrates no nascimento da tragédia com essa sintomatologia mostrando Sócrates como um sintoma sintoma de uma coisa mais profunda mais ampla do que ele próprio e a metodologia genealógica ali presente o tempo todo para responder assim muito rapidamente eu diria isso Ismael obrigado pelo comentário e pergunta tentando também ser econômico concordo com o que Adriane acaba de dizer então em geral acho que isso é o mais relevante mas me ocorreu uma analogia o Hegel ele considerava que em dois terrenos ele tinha pisado os pés e aí assentado a sua própria obra e o pensamento e curiosamente esses dois terrenos são Heráclito e Descartes eu acho isso para concordar com você e com Adriane a lembrança do Hegel é que como se o Elipides e o Sócrates portanto fossem pontos de apoio metodológicos e portanto instrumentais através dos quais o Nietzsche alavanca o seu próprio pensamento e os movimentos da sua obra daí que eles são figuras muito centrais para a economia interna do pensamento e obra do Nietzsche então isso me parece ser uma forma direta e talvez eloquente de concordar com a sua observação tentando inclusive pontuar porque isso tem uma contemplaria também pontos de apoio são pontos que em algum grau eu manuseio para alavancar algo é aquilo que eu chamo de um propósito que vai além de uma interpretação positivista historicista que pretende recuperar o autor em si mesmo mas sim de estabelecer um diálogo poético no sentido propriamente guio inventivo criador ou criativo com essa mesma tradição e aí eu acho que isso de fato faz a mediação do diálogo do autor com essas personagens Zé você consegue fazer a pergunta correndo assim? desculpe gente eu tenho que pedir mil desculpas Adriane Alexandre a todo mundo que está aqui mas a gente tem lá o horário para começar não é? e aí outro link mil desculpas Zé agalope ocorreu muito que ele leu umas coisinhas mas que a coisa Alexandre responde depois no off por áudio algumas partes nessa tragédia que parece teoria de muito forte tem uma hora que ele fala essa tragédia antiga foi obrigada a sair do trilho pelo impulso dialético para saber para o saber e o otimismo da ciência é mista deduzir desse fato uma luta eterna entre a consideração teórica e a consideração trágica do mundo e aí embaixo depois quem se lembra das consequências imediatas desse espírito da ciência avançar infatigavelmente a de perceber de imediato como por seu intermédio o mito foi aniquilado e como por esse aniquilamento após ele ia ser expulso do seu solo natural ideal tornando-se por assim diante a pátria e no caso da Medéia no caso você no curso sublinha esse fato muito importante dela estar num local totalmente no extremo da Grécia mas que ainda é e que por acaso é o local onde ainda tem esse arcaico do mito e justamente o Jasão esse local central é onde já está corrompido onde já tem esse homem teórico e aí é uma questão até que você falou citou do Hegel tem uma coisa que você fala também numa aula que o Hegel quando foi morrer ele disse me matem então o Nietzsche reconhece que o Eurípedes não é a raiz não é a causa mas ele fala bonito também falando sobre esse embate teórico e esse conhecimento trágico ele fala o sortilégio dessas lutas é quem as olhos tem também de lutá-las então o Eurípedes reconhecendo ele encena isso como a figura do Jasão na Medéia como uma consideração trágica do aparecimento do homem teórico na qual o Eurípedes está incluso então ele precisa afundar esse bote junto e aí como o Hegel me matem isso do Nietzsche essa crítica ao Eurípedes como também procedimento diagnóstico mas assim de matar ele para alavancar que nem você disse e aí a última coisa que eu leio ele falando só depois conduzido a seu limite o espírito da ciência e de aniquilada pretensão de validade universalmente a comprovação de seus limites ver se nutrir a esperança de um renascimento da tragédia para essa forma de escultura com o Peixe estabelecer como símbolo Sócrates musicante o Eurípedes poderia ser um Sócrates musicante mas ele teve que se contrapor àquele homem teórico mas aí isso dá abertura para o Nietzsche bater no Eurípedes e tentar alavancar-se daí a partir disso só que pensando depois pode responder só é melhor deixar para depois mesmo mas a princípio estou muito de acordo com as colocações e considerações que você faz realmente é pena a gente não poder mas tem que ser e ficamos já todos contentes pelo menos estou muito satisfeito com o encontro e vamos dar prosseguimento aí com a Rosa né sim então eu peço desculpas outra vez ficaríamos aqui conversando claro mas então agradeço muitíssimo Alexandre a Adriane ao Breno Zé Rafael Ednei e agradeço a todos que estão aqui vi alguns alunos ex-alunos alunos ex-alunos André Rosa também Miguel Ana muito obrigada e voltaremos em cinco minutos ou menos desculpem Adriane Adriane Alexandre perdão Zé também imagina eu só tenho a agradecer adorei prazer enorme escrevi até aqui e as pessoas que mandaram vamos pra Rosa que é também obrigado um abraço beijos obrigado até tchau até daqui a pouco só trocando de tela até já para todos